Agora na Bradesco Esportes FM Tá na hora do Café Esporte Bola Bom dia galera! Está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, desfrute, vem! Vem nessa aventura comigo! Fica até às 6 horas da manhã com muitas informações Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando Se deixando bem atualizado Hoje é dia 26 de agosto Quarta-feira, quarta-feira de muito futebol Na Bradesco Esportes FM E de muita informação também Você está ouvindo a madrugada da Bradesco Esportes FM Nos Estados Unidos Hoje é o dia da igualdade da mulher Em 1889, nesse dia, foi fundada a cidade de Campo Grande Capital do estado do Mato Grosso do Sul Também temos alguns aniversariantes O primeiro deles, inclusive, o Chiquinho vai gostar muito Nascia em 1971, Marcelo de Lima Henrique Árbitro brasileiro de futebol Hoje na Federação de Pernambuco Em 78, nascia Pablo Guinhazu Jogador do Vasco da Gama E Paulo César, ex-atacante Jogador também Em 84, nascia Cícero Santos E temos um clube aniversariando Que merece toda a pompa e circunstância Trata-se do Palmeiras 101 anos de existência Fundado em 26 de agosto de 1914 As cores do clube, presentes no escudo e bandeira oficial São Verde e Branco O vermelho, presente desde a sua fundação em 1914 Foi excluído durante a Segunda Guerra Mundial Por pressão do governo nacional Na mesma reunião que formalizou a mudança Do nome Palestra Itália para Palmeiras A história do Palmeiras começa em 1914 Quando o clube foi fundado por imigrantes italianos Na cidade de São Paulo Com o nome de Palestra Itália Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Vencido em mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro Esse é o Palmeiras Palmeiras do meu amigo lá no Japão Emerson Minori Bonioli de Kaka Migahara Grande abraço Emerson Palmeirense e Roxo Direto do Japão Pra que sua esportes? E sem mais delongas Seguimos com muitas informações Pra você aqui na rádio do seu esporte No programa Bradesco Esporte Clube Tivemos a participação de Marco Aurélio Cunha Ele que é dirigente Diretor do futebol feminino do Brasil E ele vai começar falando Sobre a modalidade Futebol masculino fica sempre aquela expectativa E agora medalha de ouro não temos Futebol feminino foi lá Nos jogos pan-americanos em Toronto E sem a Marta Que é o grande nome do futebol feminino no Brasil E no mundo também E nasceu brasileira Que bom Nós fomos lá e trouxemos a medalha de ouro Sob o comando do Vadão E fora das quatro linhas Um competente coordenador Do futebol feminino Que durante muitos anos Brilhou no São Paulo E hoje Presta os serviços na CBF Como coordenador de futebol feminino Falo de Marco Aurélio Cunha Como vai Marco Aurélio? Tudo bem? Tudo bem Muito obrigado aí pelas palavras Estou feliz da vida Trabalhando No futebol feminino Com a CBF É um grande momento Do futebol feminino E felizmente A gente está Programando as coisas direitinho Junto com o Vadão Com a equipe técnica toda Para tentar essa modalidade A ter o salto que merece Já que no mundo inteiro Tem acontecido isso No Brasil Com grande potência Do futebol mundial Não pode virar as costas Para o futebol feminino Não é? É E aí Quando se fala em futebol feminino Marco Aurélio Fica sempre aquela preocupação Do dia a dia E muita gente Aponta o dedo para a CBF A CBF também Não apoia o futebol feminino Mas Vem aí por exemplo Um torneio internacional Não é isso No Rio Grande do Norte É Vamos entender A CBF Pode até não ter apoiado O futebol feminino No passado Isso Quer dizer Está mudando Isso E isso Tem umas coisas Que a gente precisa falar Embora às vezes Pareça Ser Ser diferente E tal Mas é o presidente Marco Polo Que desenvolveu E fez isso Ele tinha Já quando me chamou A ideia fixa De dar valor Ao futebol feminino Já fazia Algum tempo atrás Com a seleção permanente Que quando ele chamou O Vadão lá Para fazer esse trabalho Começaram E vendo O progresso Desse trabalho E a necessidade De ter um comando Ter alguém Que ficasse vendo Com olhos realmente Interessados E com experiência No futebol Ele me convidou E me disse Olha Eu quero desenvolver isso É uma obrigação Que eu tenho Com o futebol E o futebol feminino Eu estou chamando você Pela tua experiência Vá lá E veja Tudo que é necessário Fazer Se tiver que mudar Alguma coisa Tem carta branca Para mudar O que você quiser Você vai ao Mundial Observa Na volta Você me diga Se as coisas estão andando E foi exatamente assim O presidente Marco Polo Me deu essa missão Eu aceitei Fomos ao Mundial Achei que fomos muito bem Agora vem uma derrota Uma derrota Num mata-mata Um a zero Aos 34 segundos No tempo No jogo Que nós dominamos A partida E no retorno Ele me fez a pergunta E aí Muda o que? Eu falei Não muda nada Nós perdemos o Mundial Mas ganhamos um trabalho Foi a frase que eu disse a ele E ele falou Olha Eu quero esse trabalho Eu quero esse investimento Eu quero fazer uma seleção permanente Eu quero que seja A melhor seleção Que o Brasil já teve Sob condições De trabalho E assim tem sido E as condições de trabalho Que estão sendo dadas As jogadoras que atuam Pelo nosso país Como é que você avalia Nesse momento Que a gente está Há pouco menos de um ano Para os jogos Rio 2016 Marco Aurélio Olha São as melhores possíveis Nós temos Toda uma comissão técnica De altíssimo nível Com o Vadão Aliás a gente fala Que o Brasil tem poucos treinadores Talvez haja pouco interesse Em conhecer esses treinadores Na sua essência Vadão além de ser um grande treinador Ele é um professor Ele é um sujeito Que ensina futebol E essas meninas Precisavam de alguém Que talento elas têm Que as organizasse Que criasse jogadas Que trabalhasse a parte mental Que fizesse um esforço coletivo Que houvesse marcação Não da volante Mas marcação da equipe Que a equipe soubesse Subir à frente para marcar Soubesse recuar Para explorar o contra-ataque Soubesse apertar Um arremesso lateral Soubesse fazer Uma jogada ensaiada De falta Um escanteio Isso tudo o Vadão Treina com primor E elas assimilaram isso Que mulheres nesse ponto São muito melhores que homens Você pode Eu vejo por mim Enfim Acho que vocês devem Também cada um Fazer sua autocrítica A gente atrasa De levar o filho na escola Uma mulher jamais Então elas são realmente Obstinadas E quando elas veem Que há comando Há gente interessada Em ajudá-las Elas absorvem E realizam o trabalho Foi isso que aconteceu Desde o Mundial E agora Nos Jogos Pan-Americanos Então nós temos Um grupo excelente De pessoas Dispostas a trabalhar Dispostas a subir na vida Porque Futebol feminino É carente de recursos É carente de investimentos É carente de observação Quando nós perdemos O futebol Lá no Mundial No Canadá Nas oitavas de final Para a Austrália De 1 a 0 Eu vi muitas críticas Críticas de quem Não viu E não gostou Já nos Jogos Pan-Americanos Todos viram E todos realmente Reconheceram O belo trabalho Que as meninas fizeram Então é preciso Não só ter uma seleção Forte Mas ter um futebol Feminino forte Ter clubes Que queiram investir No futebol feminino Ontem eu fui assistir Domingo à noite Lá no São Paulo A semifinal Do campeonato paulista Entre São Paulo E Santos São Paulo empatou 2 a 2 com o Santos E classificou-se A final do estadual E já anuncia Que não vai ter o campeonato Não vai disputar O campeonato brasileiro Por questões econômicas Quer dizer Então é um passo Para frente E dois para trás Então a gente precisa Realmente com que Todos os clubes Desenvolvam a modalidade Que mundialmente Já é Extremamente desenvolvida Os países Mais significativos Economicamente Socialmente Do mundo Tem um futebol feminino Com 20 30 mil pessoas Assistindo Que são Os Estados Unidos O Japão Alemanha Suécia Dinamarca Noruega A França A Espanha E se esses países Fazem isso com sucesso E resultado econômico Nós é que estamos atrás Nós temos algum preconceito Na tua visão Marco Aurélio Em relação ao futebol feminino E talvez seja esse O detalhe Que impeça o crescimento Como tem o futebol masculino Claro que temos Claro que temos O futebol Vamos entender o seguinte Vamos fazer uma análise Temporal Do futebol brasileiro Há 25 anos atrás 30 anos atrás Eu era adolescente Garoto Nem 30 anos atrás Nós não víamos Mulheres no estádio Eu me lembro Quando eu tinha lá Meus 15 anos Quando ia um cara Com uma mulher No estádio Vaiavam Assoviavam Faziam Uma pressão danada Na menina Que entrou no estádio Hoje o estádio Tem 40% De pessoas Que são mulheres Crianças Meninas Lindamente Postadas Imoldurando O futebol Namoradas Com namorados Maridos E esposas Enfim Mulheres sozinhas Vendo futebol Então já existe Hoje um conceito Muito grande Que o futebol É para todos Eu assisto futebol Com a minha mulher Discutindo Estava impedido Se não estava Se foi falta Se não foi Participando assim Do futebol Como um todo O cara é ruim O cara é bom E ela Absolutamente Interessada Em futebol Então havia Na vida toda Da mulher Preconceito Quanto a mulher Que trabalhava Fora Minha mãe Professora Eu era Criança E criticava Que minha mãe Trabalhava fora Então A mulher Vem conquistando O seu espaço Com muita dificuldade Ao longo do tempo Imagine jogar Futebol Se você for Numa médica Cirurgiante Você ainda vai pensar Duas vezes Pô, médica Cirurgiante Ainda tem isso Sendo que nós temos Cirurgiantes exemplares Eu mesmo tenho Duas colegas de turma Cirurgiantes cardíacas Que eu dou Meu tórax a elas Para me operarem A hora que for Mas é capaz De ainda ter Algum sujeito Achando que Era melhor Que fosse um homem Então há preconceito Sim Não só no futebol Mas em todas as áreas Não há Por que que não há Locutoras esportivas Na AN do futebol Eu te faço Essa pergunta É verdade Inclusive nós estamos Com um planejamento Aqui na Bradesco Esportes FM De recrutar Mas talvez não tenha Também Marco Aurélio Por conta de Elas não aparecerem Nessa função Por entenderem Elas E é um preconceito É um preconceito De que Ah não Locutor é para mulher É para homem Não é para mulher Mas apresentadoras existem Então São alguns conceitos Sim Que talvez não sejam Nem preconceitos Mas hábitos culturais Verdade Não tem garçonete No restaurante Tem garçom Tem garçonete No bar Por que Já fez essa pergunta Alguma vez Não tinha parado Para pensar Pois é Então E algumas Vale a reflexão Claro É então Eu acho legal A gente debater Porque Às vezes fala Eu falei algumas coisas No começo Que as meninas Estavam muito mais Bem arrumadas Que tinham Uniforme próprio Características próprias Falaram que era machismo Que eu fui sexista Quando eu dizia Que antigamente As mulheres Eram vestidas de homens Por que? Era a sobra Do material masculino Que servia As mulheres Jogadoras de futebol Que é outro corte Né? Claro que é outro corte E quando eu disse Que elas estavam Muito mais bonitas Porque hoje havia Um uniforme todo especial Feito para elas Moldado Falaram que era Uma atitude machista Minha de dizer isso Quando é absolutamente verdade Começou no basquete feminino Foi para o vôleibol Hoje se fala Da beleza das meninas Do vôlei Dos uniformes bonitos O tênis foi assim E hoje Quando se faz Uma foto De uma tenista bonita Não é sexista É porque É uma figura Atlética bonita As próprias Corredoras americanas De atletismo Com esmaltes Com unhas pintadas Longas Com esmaltes colocados É a figura da mulher Que é assim Nós não podemos esquecer Que a mulher Ela capricha No seu visual Coisa que os homens Sempre fazem Agora os homens Vêm fazendo São os métodos sexuais Também se tem preconceito Se pode Se não pode usar creme A sociedade É muito hipócrita Ela rotula E quando você toca Nesse assunto Você é o culpado Então a gente tem Que encarar isso De frente E ver Que o futebol Agora voltando Para o nosso tema Feminino Está a serviço De todas Qualquer menina Qualquer criança Devia jogar futebol Com o seu amigo As escolas públicas As escolas particulares Jogar futebol As meninas gostam De jogar É que a bola Não é dada a elas Agora se você pegar As crianças de 5 a 12 anos O perfil físico É o mesmo Não tem nada Que impece uma menina Jogar futebol Com o menino Mas ainda se dava A bola de queimada Ou vôlei Para menina E a bola de futebol Para o menino Quando no Japão Há 20 anos Que eu trabalhei lá Há 2 anos Eu via futebol misto Extremamente interessante As meninas e meninos Jogando igualzinho Normal Verdade Verdade Ô Marco Aurélio Nós temos vários temas A debater com você Mas infelizmente A hora corre O relógio insiste Em não parar Mas vamos marcar Novos encontros Até porque o futebol Feminino tem que ser Mais divulgado Mais debatido também Acho que é importante A gente difundir cada vez mais Mas uma última pergunta Que eu te faço Nesse papo com você É a seguinte No Panamericano De Toronto A Marta não foi Correto? É Ela tinha compromissos E não era a data FIFA Isso E aí nos jogos não Os jogos vão ser a data FIFA Ou também não? Sim Os jogos todos vão Inclusive os masculinos Sub-23 Podendo escalar Três jogadores De qualquer faixa etária Pra nós não tem Faixa etária limite Mas ela seguramente Estando em ótimas Condições físicas E virá participar Porque ela é importante Ela faz falta Ela é uma atleta Exemplar Humilde Solidária E a gente Não pode prescindir Da Marta Embora Veja Nos jogos pan-americanos Tivemos a felicidade De vencermos Sem a sua presença O que também É uma evolução Do futebol feminino Pra gente não ficar Dependente De um atleta só Exatamente Esse é o ponto Que eu ia tocar com você Porque no futebol masculino Criou-se A Neymar dependência Quando ele não está em campo A gente perde a referência E se embola Dentro de campo No futebol feminino Alguns achavam Que isso também Aconteceria sem a Marta E provamos No pan-americano Que temos condições Jogar sem ela Claro que com ela É muito melhor Mas sabemos jogar Sem a Marta Sabemos Sabemos sim E não vamos prescindir Nunca dela Ao mesmo tempo Cristiane Também Eu vou dizer mais Eu acho que nós prescindimos Mais da formiga Do que da Marta Porque a Marta É talento puro Decisiva Como é o Neymar A formiga É organização É marcação É ritmo É cadência É força É técnica Então a estabilidade Do time Passa muito Pela formiga E no seu alto Valor físico E técnico Aliás a formiga Para mim é a jogadora Mais excepcional Da seleção brasileira A Marta Mais talentosa Olha Gostei Gostei Dessas suas Analogias Aí realmente Espetaculares Porque muitas vezes As pessoas se referem Sempre ao futebol feminino Olhando só para a Marta Ou eventualmente Lembram da formiga Mas pela idade A formiga é interminável Mas não Pela espetacular E pela forma como elas atuam Nem defendem a nossa seleção E brilham Com a camisa da seleção Né Omar Exato A ponto que ela fez gol Na última partida Começou com o gol dela Contra a Colômbia O ritmo que ela dita A marcação Quando sobe o time Para marcar mais alto Quando fica mais Na intermediária Esperando o contra-ataque Ela tem um time Que é uma palavra Que é inglesa Mas a gente tem que falar Um tempo de futebol Que poucas pessoas Têm Inclusive homens A percepção Tática dela É excepcional Então ela é fundamental Para o nosso time Porque ela é realmente Um grande termômetro De estabilidade E a Marta De excelência Nos fundamentos técnicos Ofensivos Né Então às vezes É mais fácil Segurar um jogo Com a formiga Do que ganhar um jogo Com a Marta Né Pelo ritmo Se a Marta Hoje a Marta Está muito marcada Ela é uma jogadora Tão talentosa Que se cercam Duas, três jogadoras Para fechar os espaços Da Marta E já a formiga É quem dita O ritmo de trás Então eu acho Que nós somos muito bons Com as duas juntas Muito bom Marco Aurélio Cunha Coordenador do Futebol Feminino Da CBF Que está desenvolvendo Esse trabalho Junto com o Vadão E toda a comissão técnica Vamos marcar novos encontros E se possível Você estando no Rio de Janeiro Até de pintar aqui Nos nossos estúdios Para a gente estreitar Cada vez mais Essa relação Será um prazer Eu adoro me expor E dizer as coisas que penso Porque chega uma idade Você não tem mais medo De dizer o que pensa Pela vivência que tem Não quer dizer que eu esteja certo Mas expor eu exponho Ah, isso é muito bom E sempre que acompanha Suas entrevistas E da sua sinceridade Da sua exposição Que são naturais Isso é bacana Marco Aurélio Muito obrigado Um abraço e boa semana Outro grande Estaremos no Rio Essa semana depois O que precisar Só ligar Esse o Marco Aurélio Cunha Que dentre outras coisas Já foi dirigente do São Paulo E homem forte Na equipe Tricolor E tivemos no Bradesco Esporte Clube A participação de Paulinho Carioca Ex-jogador do Fluminense Ele falou sobre vários assuntos Falou sobre o Tricolor Tricolor que perdeu No final de semana 2x1 para a equipe do Joinville Em partido que eu estive Acompanhando o Fluminense Cometeu alguns pecados Durante o confronto Paulinho Carioca Falou sobre muitos assuntos E você vai ouvir Agora Durante toda a programação De hoje Falávamos sobre os muitos Problemas que o técnico Enderson Moreira tem Para definir o Fluminense O detalhe incurioso É o seguinte Não só Para o jogo De quarta-feira Com o Paissandu Mas já também Campeonato Brasileiro Próximo final de semana Contra o Atlético Mineiro São muitos jogadores Lesionados E aí a pergunta É inevitável Será que o Fluminense Tem elenco Para suportar tudo isso E brigar Nas duas competições Está no Z4 Do Campeonato Brasileiro Está nas oitavas De final Da Copa do Brasil Tem elenco Para brigar Nas duas Nas duas competições Na linha com a gente Gentilmente nos atendendo Um dos grandes nomes Do Fluminense Como jogava esse cara Na década de 80 Um dos grandes nomes Daquele timaço Tricolor Paulinho Carioca Que alegria Tê-lo aqui no beck Um forte abraço Muito boa noite Tudo bem Paulinho Boa noite aí Rodrigo Boa noite Fabinho Boa noite seus ouvintes Da rádio É um prazer mais uma vez Estar participando aí E obrigado aí Pelas elogias Muito obrigado E são sinceros Com certeza Porque realmente Você viveu momentos Maravilhosos no Fluminense Clube que você conhece Muito bem E aí a pergunta Que o torcedor Está fazendo nas ruas Eu transfiro para você Fluminense tem elenco Para brigar De igual para igual Nas duas competições Eu tenho acompanhado Muitos jogos do Fluminense Eu acho que atualmente Elenco, elenco Não tem Acho que está Está meio restrito É complicado O Fred machuca O Ronaldinho machuca Machucou Osvaldo E as reposições Não são a mesma qualidade A mesma coisa Apesar do Fred Do Ronaldo Magno Alves Até uma certa idade Mas são caras de qualidade São caras que decidem Que fazem falta Para o Fluminense Você vê que Quando o Fluminense joga com eles É uma coisa Quando joga sem eles É totalmente diferente E os próprios jogadores Acho que sentem isso Quando você vê Que o Fred vai jogar O Ronaldo vai jogar É uma coisa totalmente diferente Principalmente o Fred Que vem numa fase boa É o cara que faz Os gols do Fluminense Eu acho que os próprios jogadores Sentem essa dificuldade Quando o Fred não está jogando E o detalhe curioso É que quando um grande clube Começa a montar O seu elenco No início de uma temporada É inevitável Pensar nessas situações Porque além das contusões Outros motivos Acabam desfalcando o time São cartões Suspensões Enfim E o Fluminense Tenta Tentou Dentro do possível Dentro da viabilidade financeira Montar um elenco Qualificado A esse ponto Quer dizer O planejamento Cada vez mais É imprescindível No futebol Né Paulinho? Ah com certeza Com certeza Isso aí É fato primordial E atrapalha Como você falou Atrapalha O próprio Oswaldo Que não tem essa idade toda Também se machucou Aí chega o Cício O Cício começa a entrar em forma Para entrosar a equipe O Ronaldinho machuca O Fred machuca O Oswaldo machuca O Elton se machuca Então é difícil Se você analisar São quatro ou cinco jogadores Que fazem a diferença Para o Fluminense Então isso aí atrapalha Isso aí realmente Tem que haver um planejamento E prejudica Qualquer equipe Ainda mais os nomes que são O Fred O Ronaldo O Ronaldinho Para mim é um craque Um cara imprescindível E o que acontece? Ele ficou muito tempo sem jogar Então precisa de ritmo de jogo E ritmo de jogo tem que jogar Mas ele também Não tem mais aquela idade Para estar jogando toda hora Então atrapalha Realmente atrapalha Mas eu acho que É um cara imprescindível É um cara que bota Em qualquer momento O jogador na cara do gol Eu tenho visto jogos aí Muita gente fala que ele não está bem Mas muitos jogos aí Ele bota muita gente na cara do gol E os gols não saem Mas se os gols saíssem Eu ia ter aquilo E para entrar em forma Eu tenho que jogar Eu falo como jogador Acho que para você pegar ritmo Você vai treinar Mas também tem que jogar E ele já não está mais com essa idade Que pode estar jogando toda hora Então isso atrapalha É fundamental E atrapalha com certeza Na semana passada Paulinho Eu estive na coletiva do Fluminense Conversando com o técnico Enderson Moreira E perguntei a ele Se era uma preocupação O relacionamento Ronaldinho e Fred Porque você sabe Todos nós sabemos Que muitas vezes Uma grande equipe Que tem dois ou mais Craques E jogadores Considerados fenomenais Muitas vezes acaba Encontrando problemas Exatamente por esse relacionamento Que até aqui Parece que está muito bem Entre Ronaldinho e Fred É motivo de preocupação A vaidade dentro do futebol? Não Com certeza É motivo de preocupação Sim Isso existe Com certeza Você sabe muito bem disso Eu posso Mas eu acho Na minha opinião Tanto o Ronaldinho Como o Fred São uns caras Que não precisam provar mais nada O Fred hoje É um dos grandes ídolos Do Fluminense O Ronaldinho É um ídolo brasileiro É um ídolo mundial Então eu acho que Eles por si próprios Vão um ajudar o outro Na minha opinião Eu acho que não vai ter Esse problema de vaidade Pelas pessoas que são Pelos craques que são Que não precisam Provar mais nada pra ninguém Porque se Realmente se houver isso aí Atrapalha Atrapalha bastante Mas como você falou Eu tenho observado no jogo Pelo contrário Eu acho até eles Um procurando o outro Até demais Entendeu Estou tentando se ajudar É como eu estou te falando Eu acho que O que prejudica hoje Eles É que o Fred Agora machucou Vai ficar três jogos fora O Ronaldinho sentiu Isso aí atrapalha Isso aí consegue atrapalha Se pudesse ter Jogado de domingo a domingo É o que não acontece Mas a meu modo de ver Na minha opinião Eu chego de fora Mas eu acho que Esse problema com eles Acho que não vai ter não Não está tendo não Agora sobre esse jogo De quarta-feira Jogar no Mangueirão É sempre complicado Com certeza o estádio Lotado A torcida em cima E o Fluminense Tem a vantagem Do empate Vencer o primeiro jogo Pelo placar De dois a um Isso na sua opinião Credencia o Fluminense A entrar abraçado Com o regulamento E jogar pelo empate Ou não Tem que jogar Da mesma forma Buscando a vitória E dependendo Das circunstâncias Do jogo Aí sim Pensar no empate Com certeza Acho que tem que pensar No regulamento Com certeza Vai ser um jogo Muito difícil Quando acabou o jogo Do Fluminense Com o Pai Sandor Que ganhou no finalzinho O gol do Renato Eu falei que aquele gol Foi principalmente Importantíssimo Para o Fluminense Se o Fluminense Vai para lá Precisando fazer gol O Mangueirão lotado Eu sei como é aquilo lá Ia ser muito mais difícil Então o Fluminense É um clube grande E aí que eu estou te falando Não sei se o Ronaldinho Vai jogar O Fred já não vai jogar Então o que acontece Dificulta Vai ter que jogar No contra-ataque E tentar Prevalecer Da vantagem Que é mínima Mas é uma vantagem Então eu acho Que tem que prevalecer Essa vantagem mesmo Jogar com esse regulamento Mas não só se defendendo Tentando sair No contra-ataque Para poder fazer o gol Mas eu acho Que vai ser um jogo Muito difícil Porque o Pai Sandor Vendo a vitória agora Importante No Botafogo Vai estar com o Mangueirão lotado É um jogo decisivo É por tudo ou nada É um jogo importante Vai para a quarta-finais Então vai ser um jogo Muito difícil para o Fluminense Muito difícil Paulinho Fábio Azevedo que está falando Tudo bem Paulinho? Tudo bem Fabinho Pode falar Tudo bom Deixa eu te fazer uma pergunta Aqui em relação ao Gerson Que voltou da Roma Ele foi lá Acertou tudo Voltou e está à disposição Do Enerson Moreira Eu queria saber Eu queria saber a tua opinião Com relação a esse aviso prévio Que ele cumpre no Fluminense Que ele já sabe Que em janeiro vai embora Você gosta desse tipo de coisa Ou você como dirigente Ou treinador Já liberaria? Cara, eu acho Meio complicado Depende da cabeça Do jogador Porque Aí eu vou analisar Como jogador Eu acho que a cabeça dele Já deslumbra uma coisa Lá para fora Lá para o interno É meio complicado Eu acho que é complicado Porque o mais que você não queira Você vai estar pensando sempre Que no fim do ano Eu acho que é no fim do ano Vai jogar na Roma Vai jogar no Campeonato Italiano É meio complicado Eu Apesar de achar ele um craque Um baile dos jogadores Acho que Nesse exato momento Ajudaria muito o Fluminense Então por isso É a necessidade De contar com ele Pela necessidade Mas se pudesse escolher Eu achava melhor não Porque Independente de qualquer coisa Ele vai estar com a cabeça pensando Isso é muito certo Quem falar que não é mentira O Paulinho É o Rodrigo novamente Mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação Ao vivo aqui no BEC É sempre muito bacana Conversar contigo Um cara sempre muito esclarecido E acompanhando Sempre de perto O futebol E é claro O Fluminense Clube onde você brilhou Durante um bom tempo Um forte abraço Uma boa noite Tudo de bom hein amigo Bom Um abraço Um abraço a vocês Abraço ao Fabrinho Isso aí É uma satisfação muito grande Participar do programa A hora que quiser Estou à disposição Interpreendente ou não Vocês são meus amigos E gosto muito de participar E gosto muito do programa Um abraço a vocês Esse o Paulinho Carioca Atrasando direitos de imagem Ele não tem nenhuma oferta Da seleção mexicana Existem boatos Pessoal falando Uma porção de coisa Ele conhece as pessoas Que tomam conta Da seleção mexicana Mas ele garantiu Para mim Que ele vai continuar No São Paulo E se vier uma proposta Ele não vai aceitar Ele vai continuar Conosco Foi uma conversa demorada Onde eu coloquei Toda a expectativa Que eu tenho Eu senti Tudo aquilo Que ele não gosta Que eu vou procurar Evitar que aconteça Mas ele vai continuar Conosco E não vai aceitar A proposta mexicana Se ela vier Eu não estou querendo Que ele faça uma mudança No futebol brasileiro Eu quero que ele faça Uma mudança no São Paulo Eu quero que o São Paulo Seja de ponta Com essa inovação Que para mim É muito importante E continuar o rodízio Que tem em todo mundo Muita gente tem criticado E eu estou com ele E vai continuar Dessa maneira A Taíde também falou Em coletiva de imprensa Inclusive Ele ressaltou Que Osório Recusou uma proposta Da seleção mexicana Para ficar no São Paulo Magoado E se sentindo Enganado Pela diretoria A saída de Osório Seria algo esperado Ele me prometeu ontem Que primeiro Ele não tem Nenhuma oferta Da seleção mexicana Existem boatos Pessoal falando Uma porção de coisa Ele conhece As pessoas Que tomam conta Da seleção mexicana Mas ele garantiu Para mim Que ele vai continuar No São Paulo E se vier uma proposta Ele não vai aceitar Ele vai continuar conosco Foi uma conversa demorada Onde eu coloquei Toda a expectativa Que eu tenho Eu senti Tudo aquilo Que ele não gosta Que eu vou procurar Evitar que aconteça Mas ele vai continuar Conosco E não vai aceitar A proposta mexicana Se ela vier Eu não estou querendo Que ele faça Uma mudança No futebol brasileiro Eu quero que ele faça Uma mudança No São Paulo Eu quero que o São Paulo Seja de ponta Com essa inovação Que pra mim É muito importante E continuar o rodízio Que tem em todo mundo Muita gente tem criticado E eu estou com ele E vai continuar Dessa maneira Esse o Ataíde Gil Guerreiro Hoje homem forte Do futebol Do São Paulo Com o presidente Carlos Miguel Aydar O Ataíde Que foi um dos caras Que apoiaram A chegada Do técnico estrangeiro Do Juan Carlos Sossori Que realmente É um cara muito estudado E pra mim Ele entrou Numa roubada Ao assumir o São Paulo Vou explicar porquê Pelo simples fato De venderem Um time pra ele E na hora H O time ser Absolutamente outro Pelo fato De ele ter perdido Cinco jogadores Que dentre esses Alguns Eram considerados Fundamentais Para o treinador Bradesco Esportes Estamos aqui Na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Com um convidado Internacional Trata-se de Dodô Nosso contato Lá do FC Cabala Do Azerbaijão Jogo contra o Panathinaikos A equipe disputando A prévia da Euroleague Disputando uma vaga Dodô Qual a expectativa Para essa partida Primeiro jogo Zero a zero E você pode Ser um dos protagonistas Colocar o Cabala Nessa fase de grupos Da competição Corretamente O primeiro jogo Foi um jogo Muito difícil Apesar de a gente Ter sido O menos Menos Positivo Para ter ganho Aquela partida Porque muitos Pensavam que Iríamos Sofrer um pouquinho Ou até Ganhar alguns gols Entendeu Na verdade Sofrer alguns gols Mas graças a Deus O Gabala Conseguiu fazer Uma bela partida Entendeu Conseguimos Um empate Na nossa casa Que Foi ótimo Para a gente E vimos Que temos Temos oportunidade De Fazer um belo trabalho Na Grécia Para que É um ótimo time Muito difícil Entendeu Mas estamos focados Estamos focados Trabalhamos para isso Espero poder Estar continuando E ajudando A minha equipe Entendeu Para que a gente Possa sair Vitorioso Vai ser Um jogo importante Não só para mim Mas como para Todos os jogadores E para o Gabala Em si Que é um clube novo Entendeu E Estou muito ansioso Estou muito Concentrado Também ao mesmo tempo Para Essa bela partida Agora Realmente Eu iria perguntar Sobre isso O que representa Historicamente Se vocês tem Dimensão Do que representa Para o Gabala Estar nessa competição Estar na Europa League E principalmente Eliminar um tradicional Como o Panathinaikos Para o Gabala Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que vai ser Uma das melhores coisas Que já aconteceu No clube Como eu comentei Anteriormente É um clube novo Entendeu Mas um clube Com a postura Com pessoas Que trabalham Nela De grande porte Entendeu É um clube Que está crescendo Muito E vai ser Muito importante Muito importante Estamos todos Concentrados A diretoria Está pedindo Muita A indicação De todos Os jogadores Entendeu E vamos Para cima Vamos para cima E fazer nosso trabalho Bem feito Para que A gente possa Mais para frente Estar jogando Contra outros Grandes clubes Agora Um confronto Contra uma equipe Grega A Grécia Não passa Por um momento Politicamente Tão bom Os times gregos Obviamente Não tem O supra sumo Como tinham Antigamente De grandes jogadores Tem alguns bons Jogadores Mas a maioria Acabam saindo Durante Alguns campeonatos Alguns anos Enfrentar o Paratinaicos Por isso tudo Que está acontecendo Nesse momento Onde não é O 100% Tão forte Como foi Até 2, 3 anos Atrás De certa forma Pode ajudar vocês A fazer essa história? Eu acho que sim Porque Quando eu soube Que iríamos jogar Contra o Paratinaico Eu acho que Qualquer um Outro jogador Que fosse Enfrentar esse time Com certeza Respeitaria E respeita muito Eles Por ter O nome Ser um time De tradição Mas Eu não vejo Não vejo Mas com todo respeito Eu não vejo Mais o Paratinaico Como antigamente Aquele time Forte De bons jogadores Mas Eles não são o mesmo De antigamente Mas temos que respeitar Porque o futebol É uma caixinha de surpresa Então não podemos Desmerecer ninguém Entendeu? Desengrandecer É sempre manter o pé No chão E fazer uma Dela partida Da primeira Sendo que um pouco Melhor Agora Um jogo Contra o Paratinaicos A equipe Do Do Gabala Quem é Essa equipe Que vai enfrentar O Paratinaicos? Tem muitos Brasileiros Vocês costumam Ir pra cima Vocês Costumam Administrar o jogo Queria que você Contasse pra gente É No caso Somos três Brasileiros Sendo que Um foi expulso O Daniel Santos Tem o Ricardo Que é lateral esquerdo Temos o Gai Que é o volante Jogador conhecido Do Shakhtar Temos o Antônio Também Entendeu? Temos bons jogadores Também conhecidos Até Bons jogadores Do Acervajão Também E Nós estamos Somos uma equipe Que o treinador Existe muito Ofensivamente A gente sempre Tá atacando Ele não é Um tipo de treinador Que gosta de defender Apesar de Ter riscos Entendeu? Correr risco Da gente Tá atacando E num contra-ataque Ser surpreendido Mas Ele é um treinador Que sempre pede Pra gente Tá com a bola É sempre Tá atacando Entendeu? Retirar sempre Que perder a bola Rápido Pra que a gente Possa estar sempre Com o jogo Em controle Entendeu? Agora Como é que é A grandeza do Gabala Aí no Acervajão A gente já teve O Nefiti Aparecendo em algumas Euroleagues Tentando alguma coisa E o Gabala Ele seria Mais ou menos Do mesmo nível Como é que tá Esse investimento Por aí? O Gabala E o Nefiti Sempre foram Dos clubes Que sempre Ter rivalidade É E E hoje Eu acho Eu tenho certeza Que o Gabala E o Carabag Também Que é um excelente time Excelente time Que também Tá disputando Pra entrar Pra chave de grupo É Tem ganho Muito enorme Muito Uma força Imensa Entendeu? O Gabala Cressou muito Nesse time Infelizmente Hoje não tem Aquele time Que tinha Antigamente E Por isso Hoje Dois times Que representam As ervasão Que tá dando Força Pro futebol E fazendo Aparecer O futebol Na ervasão Somos nós O Gabala E o Carabag Entendeu? Agora Com relação Ao campeonato Por aí Tem limite Pra estrangeiro Eles deixam A galera jogar Tem muito estrangeiro Por aí Ou é Ilimitado Igual por exemplo É o campeonato De Malta Que pode ter Até um time Inteiro De estrangeiros Não Não Aqui Ultimamente Eles tem Diminuído Muito Pra que Estrangeiro Possa jogar Hoje Eu acho Que são Só seis Tem que jogar Mais Uns Quatro Ageri Sendo que um Mais novo Entendeu? De 18 anos Diminuído Muito Isso E por isso Temos poucos Estrangeiros Jogando Hoje em dia No futebol Agora O nível Ele está Um nível Legal A equipe Do Cabala Tem um bom nível Se entrar Numa Europa League Pra não fazer Feio Pra poder Pelo menos Disputar De igual Pra igual Com as outras Equipes Olha Nós somos Uma equipe Nova Todos os jogadores A maioria Que chegaram Aqui São novos Tem menos De um ano No clube Eu sou Um que estou Aqui há cinco anos Tem o Rafael Que está Um pouco Entendeu? Mas Eu acho Que isso Hoje em dia Não está Fazendo Muita diferença Não Porque Por mais Que estivemos Poucos tempos Juntos Trabalhando Juntos Por pouco Tempo Chegamos Onde Chegamos E eu acho Que Melhores Times Ou grandes Times Que estavam Também Disputando Foram Parados Terminaram No meio Do caminho Então Acho Que Isso não Faz diferença Quando o grupo Está unido Quando o grupo Quer Quando se tem Um bom treinador Um belo treinador E isso ajuda muito Acho que a união Hoje em dia No futebol A irmandade Ela supera qualquer coisa Agora Dodô Atleta Cabala Do Azerbaijão Seu time É do Azerbaijão Já tivemos Numa Champions League A equipe do BAT Da Bielorrússia Já tivemos Clubes De lugares Novos O que Você acha Desse tipo De situação Até para o Fortalecimento Do futebol Europeu Num todo Esse aparecimento De novas equipes O que Você acha Desse tipo De situação Eu acho Era muito De tradição Agora o Azerbaijão Também Que era um futebol Super Escondido Mas que hoje Está aparecendo Apareceu pelo Inter Bacchia Pelo Nefti O Carabag E agora o Gabala Entendeu E cada ano Que passa O futebol Vai crescendo Ele vai mudando Em diversas Diversas áreas Entendeu E isso tem Surpreendido Muita gente Até nós mesmos Entendeu Estamos muito felizes Com todo o trabalho Que o Gabala Tem feito E vamos sempre Procurar Estar dando o melhor Para que a gente possa Estar indo bem mais Longe nessa chave de grupo Ou participar Da chave de grupo Primeiramente Entendeu Para que a gente possa Mostrar que o futebol Ele é uma caixinha de surpresa Está sempre Mostrando coisas novas Agora O Dodô Como é que está A condição financeira Para se montar Uma equipe Aí no Azerbaijão Tem donos Os donos Bancam Funciona mais ou menos Iguais os países Aí do lado Como por exemplo A Ucrânia A própria Rússia Tem muita gente Que bota o dinheiro E investe mesmo Na modalidade Com certeza Aqui O dinheiro Nunca foi problema Para essas pessoas Que são donos Dos clubes aqui Pelo contrário Eles sempre investiram Pesado no futebol O nosso clube É um clube Que tem um CT De treinamento Fora do comum Entendeu Eles investem mesmo Compra Todo ano Estão investindo Em jogadores novos Aqui nunca foi Problema não O negócio é que O nível no futebol Antigamente era Bem baixo Mas mudou bastante Tem muito estrangeiro No país Hoje em dia Jogando E isso facilitou Com que Equipes do Azerbaijão Participassem De grandes campeonatos Como A Copa Uefa Até a Champions League Há pouco tempo Agora o cara Vai estar participando Nesse time Entendeu Entendi Agora Você falou que Dinheiro não é problema E morar por aí Como é que é Essa situação Já conviveu Com alguma situação Diferente De ficar por aí Você já está Bastante tempo Não O jogador Que gosta de futebol Que ama futebol Eu acho que ele vai Até Embaixo da terra Porque quando Você faz o que Você faz com amor Acho que não Tem barreiras Não tem dificuldade Claro que tem pessoas Que não conseguem Se adaptar A certos lugares O ambiente Comida Alimentação Essas coisas Entendeu Mas É um lugar bom De se morar O Baku A Azerbaijão Em si Ele cresceu muito É um país Que tem uma Uma estrutura Igual a de Dubai Eles procuram Sempre estar Fazendo as coisas Da mesma forma Que tem em Dubai Entendeu É um país que investe É um país que tem Um presidente Que todos amam Entendeu Não tem Nunca tiveram Um problema Com o presidente Daqui Pelo contrário Eles amam Muito Eles São muito Religiosos Entendeu Eles procuram Andar sempre Na linha Fazer sempre As coisas Certas E qualquer Pessoa que Vier morar Aqui Ou viver Aqui Trabalhar Aqui Ela pode Viver despreocupada Aqui É um lugar É um país Maravilhoso De se morar Agora Dodô Para finalizar Quem é O atleta Dodô E como é que você Chegou No Azerbaijão Você disse Que o atleta Quando gosta de futebol Ele vai até o centro Da terra Em busca do sonho Como é que você Chegou por aí E quem é Taticamente o Dodô Como é que ele gosta De jogar É o Dodô É uma pessoa Que eu Eu me espelho E vejo a minha história Como a história do Cafu Que não desistiu Foi até o último laço Quando Muitos pensavam Que não ia dar certo Que já estava Com uma certa idade E que não ia dar Conseguir E eu fui Meti a cara É uma pessoa esforçada É uma pessoa assim Entendeu Muita amiga Sempre pensando No próximo É uma pessoa Muito feliz Também E Falando Praticamente Sobre o meu futebol É uma pessoa Que não gosta de perder Quer sempre Estar com a bola É uma pessoa Muito companheira Dentro de campo Entendeu Muito Sou uma pessoa Que Sou muito veloz E Tenho Uma força enorme Para poder Disputar bola Entendeu Tenho uma raça Que Que Tira E Deus me abençoou Com essa raça Entendeu Tenho Bastante técnica Graças a Deus Tenho uma impulsão Imensa Para cabecear a bola Eu me acho Completo Entendeu Eu me acho Completo Uma pessoa que procura Estar sempre melhorando E sempre Está dando Um melhor De mim Sempre está melhorando Para a equipe Para os meus companheiros E como é que você chegou Na Azerbaijão Para jogar futebol Eu cheguei aqui Foi Na época Eu joguei Pelo Interzap Da Croácia E por ele Eu passei Fiquei Oito meses Aí foi Quando Fui vendido Para o Dinamo Zagreb Cheguei a ficar Dois anos E pôs Para o Dinamo Zagreb Fui emprestado Por locomotiva Da Croácia De locomotiva Eu fiz Uma mistura Na Antalha Na Turquia Contra o Gabala Na época Era o Tony Adas Que era o Treinador Capitão lá Que era o guerreiro Da Inglaterra E ele gostou Do meu trabalho E foi quando Ele me contratou E eu estou aqui Já há quase Cinco anos E hoje Ele está aqui Também trabalhando Continua trabalhando Com o Gabala E somos bons amigos Me tratam super bem É uma pessoa maravilhosa Tá certo Dodô Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Desejar sorte Contra a equipe Do Panath Naicos Que é uma equipe De tradição Mas a gente sabe Que não tem Tanta força Como tinha antigamente Quem sabe Vocês não podem Aprontar E conseguir a classificação Eu te agradeço A oportunidade E a entrevista E o tempo De vocês Que tiveram Essa paz Essa tranquilidade De estar Entrevistando E me dando Essa oportunidade Para aparecer Falar sobre o meu trabalho E boa sorte Para vocês Que continua sendo Essa rádio maravilhosa Valeu, valeu O Dodô Obrigadão pelo papo Sei que já está Meio tarde Por aí É verdade Valeu Obrigado a vocês Valeu Boa sorte no jogo Obrigado E esse aí Do Gabala Sonhar Bradesco Esportes Estamos aqui Na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Conversando agora Com o Jonathan Goleiro Da equipe Do Madureira Uma das joias Reveladas pelo clube Jonathan Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM Para começar Copa Rio A vista O Madureira Dentro da competição Quais são suas expectativas Para essa estreia Para esse time No campeonato Boa tarde Boa tarde A todos A expectativa é muito grande A gente tem Trabalhando muito Durante a semana A gente está No Brasileira A gente tem Uma base forte A gente sabe Da dificuldade Que a gente vai encontrar Na primeira rodada Jogo fora Contra o Macaé Mas a gente está tranquilo A gente vai fazer A viagem amanhã E esperamos sair De lá Com os três pontos Agora é interessante Esse tipo de situação A equipe do Madureira Disputando a Série C O Macaé Disputando a Série B E ao mesmo tempo Disputam a Copa Rio Das últimas vezes Que tem acontecido isso Tem jogado Times alternativos Times de garotos O Madureira Ele vai fazer isso Nessa competição Nessa temporada também Como é que você está vendo Os atletas Que vão jogar do seu lado? Então A gente está fazendo Uma mescla De jogadores da base Com jogadores que Vem jogando também A Série C Também para Para dar mais ritmo Nessas coisas E a gente tem um time forte É um elenco forte A base também Do Madureira É muito forte também A gente só se encontrou O Jamadureira e o Macaé Várias vezes Na Copa Rio Nós temos dois anos Dois anos seguidos Que o Macaé Sempre cai na nossa chave E é sempre um jogo difícil Mas esperamos Fazer um bom jogo O Macaé O Otávio Que vai subir também Para a gente conseguir Essa vitória Agora como é que você se sente Sendo um dos mais rodados A entrar em campo Porque você disputou A Série C do ano passado Esteve naquele jogo Contra o CRB Que por pouco Vocês não conseguiram O acesso Esteve na campanha Atuando pela equipe Do Madureira E agora vai disputar A Copa Rio Como é que você se sente? Tem uma pressãozinha a mais De ter que liderar a equipe Ou você está acostumado com isso? É, como você disse Até uns dois anos Dois anos e meio seguidos Que eu venho jogando Eu sou um goleiro novo Mas eu tenho uma experiência Em linha de ar Dentro do futebol Então Eu me sinto tranquilo Estou preparado Treinando bastante Fiz um carioca muito bom Oito jogos Dois sem tomar gol E Eu estou ajudando a equipe Da melhor forma possível Agora Jonathan Equipe do Madureira Na Copa Rio Estive conversando com O Ascioli Da equipe do América E ele me falou o seguinte Que o América É o grande Dessa Copa Rio O Madureira Ele representa o que Nessa Copa Rio Que vai começar? Se ele disse Que o América É o grande Não sei É um dos favoritos É um grande time também Mas o Madureira também Vai fazer um grande Campeonato aí E a gente vai brigar Pelo título Ano passado Ele bateu na trave Pedimos aí Na final Para o Resende Sem sombra de dúvida Esse ano O Madureira Vai entrar brigando Pelo título Agora você disse Que o time Briga pelo título Mas o que Que vocês tiveram De aprendizado Do ano passado Para cá No ano passado O time também Era muito bom Assim como é O dessa temporada Mas na hora H Faltou alguma coisa Jonathan O que que faltou O que que vocês Tem para acrescentar Para essa temporada Legal Tudo pode acontecer Agora Jonathan E esse grupo Que tem A composição dele Com o Madureira Na Copa Rio O que que você Está vendo Desse grupo Primeiro jogo Já é muito difícil Contra o Macaé Mas como é que Vocês estão Analisando aí Projetando Esses jogos Tem o Macaé E tem as outras Equipes também O que que vocês Acham dessa composição De grupo Que vocês pegaram É um jogo Muito difícil É um jogo Muito difícil É A gente tem que Buscar pontos Fora E dentro de casa A gente tem que Conquistar vitórias Só classificar Dois Tiro curto No campeonato Então Vai ser essencial Começar a Com o pé direito Agora Jonathan A Copa Rio Ela dá vaga Ao brasileiro E também A Copa do Brasil O time do Madureira Já está No brasileiro Entrar Disputando uma vaga Para a Copa do Brasil Que teoricamente É o que o Madureira Vai entrar Porque já está No brasileiro Já compõe A liga nacional Tira algum mérito Alguma força Ou não A Copa do Brasil Vale tanto Quanto o brasileiro Porque é mata-mata Vale a mesma coisa Como é que você vê Esse tipo de situação Na verdade A gente também Já está vaticado Na Copa do Brasil Por causa do Carioca A gente conseguiu A classificação Mas é campeonato A gente sempre Está querendo ganhar Conquistar títulos Também é uma visibilidade A Copa Rio A gente quer mostrar O nosso potencial Para estar Outras equipes De olho na gente Para a gente estar Podendo alcançar O valor mais alto Então a gente vai entrar Mesmo classificado No Brasil Na Copa do Brasil A gente vai entrar Para ser campeão Agora como é que é a sensação Ganhar troféus É sempre bom Mas acabar De certa forma Botando água No chope De alguém De repente Ganhando uma final De alguém Que busca essa vaga É claro que a pessoa Vai ganhar a vaga Por vocês já estarem Classificados Mas de certa forma Botar água No chope De alguém Vocês pensam Nesse tipo de situação Mas não é algo Tanto que engraçado Também Esse tipo de coisa Ano passado Botaram água No nosso chope A gente já estava Já comemorando Já esse título Infelizmente Tomamos o gol Perdemos Perdemos a final Acho que a gente vai buscar Com tudo a respeito As equipes Fazer um grande campeonato Conseguir Esse título Também Para nos dar moral Também na sequência Para quem for ficar Aqui para o Carioca Para quem for sair Também Sair com Um título No currículo É sempre bom Eu fui campeão Em 2011 Aqui também Na Copa Rio E para quem ficou Em 2012 Foi muito bom Que ganhou moral Dentro do clube Então a gente vai Buscar esse título Como eu disse E para estar fazendo Montando um time Em uma base forte Para o Carioca também Agora Jonathan Na equipe do Madure Tivemos uma grande Transferência Nessa temporada A saída Do Rodrigo Pinho Para o futebol português Isso mostra Que o Madureira Ele é olhado Por todos os lados Você disse Que gostaria De alcançar Voos mais altos A Copa do Brasil Ela pode ser Um atalho Para isso Copa Rio Com certeza Sim Com certeza No Carioca Fizemos um Grande Carioca Tivemos O Pico Pelo Portugal Rodrigo Lindoso Botafogo Galhardo Poletiba A maioria dos jogadores Saíram aí Então a gente tem A Copa Rio Também tem uma grande Visibilidade E a gente espera Estar fazendo Grandes jogos Para quem sabe A gente estar saindo Também Fazendo sequência Na nossa carreira Agora Jonathan Quem é o Jonathan Goleiro? Quais são As suas principais Características? O que você vê Com o seu ponto forte Dentro de campo Com a camisa do Madureira? É, eu sou um goleiro Bastante alto Mas eu me sinto Muito rápido Eu sou uma pessoa De goleiro alex Ele trabalha sempre Essa agilidade E por ser alto As pessoas pensam Que vai é lento Mas trabalho Bastante Essa agilidade E também Eu sou muito Free dentro do gol É muito difícil Estar Meio desequilibrado Emocionamento Essas coisas Então trabalho Bastante a minha cabeça Também Para entrar bem Nos jogos Agora para finalizar Jonathan Fugindo um pouco Do assunto Copa Rio Por que que no brasileiro O Madureira Está tropeçando tanto? O que que está faltando, hein? É verdade, né? A gente montou um time Para brigar Pelo acesso Infelizmente As coisas não têm Não têm acontecido Dentro do campo A gente tem jogado bem A gente tem empatado Muitos jogos Acho que foi O empate que tivemos E acabou Nos atrapalhando E agora Na realidade A gente tem que brigar Pelo rebaixamento A gente está Cinco pontos Da zona aí Mas eu tenho certeza Que a gente vai dar Volta para cima E conseguir Permanecer na Série C E brigar pelo título No final aí Do Copa Rio Tá certo Jonathan Goleiro Da equipe do Madureira Queria agradecer A sua participação Aqui na Bradesco Esportes É firme A rádio do seu esporte Conversando com a gente Desejar sorte Contra a equipe Do Macaé É um confronto Bastante disputado Com certeza Já que as duas equipes São muito fortes Queria agradecer A sua participação Eu que agradeço Obrigado pela oportunidade E boa tarde a todos E esse aí é Jonathan Jogador da equipe Do Madureira Madureira Que estreia Na Copa Rio Disputa Aqui Do segundo semestre Do futebol carioca Que vale uma vaga Para a Copa A Do Brasil E também O campeonato brasileiro Da Série D Caputino Um futebol internacional Na Bradesco Esportes FM E chegou a hora Do Caputino Futebol Internacional Comigo Juan Rodrigues Aqui na Bradesco Esportes FM Tocou a vinhentinha Você já sabe É hora de saber De tudo o que está Acontecendo lá fora E o Tottenham Deseja assinar Com meia Jeremi Clemã Porém O Sandetienne Não vai deixar O jogador sair Sem antes encontrar Um substituto pra ele Segundo reportagem Do France Futebol Já o Barcelona Está de olho Num ucraniano Trata-se de Yarmolenko Depois que O Konoplyanka Foi contratado Pelo Sevilla E foi muito bem Pela equipe Agora a equipe do Barcelona Mira um outro O Yarmolenko O Everton Ofereceu cerca De 20 milhões De euros Ao Dinamo De Kiev Não conseguiu Contratar o jogador O acerto aconteceria Em janeiro Entre o Barça E o Atleta Segundo o Esporte E o Manchester United Se junta Ao Bayern de Munique O empréstimo O Europa Ouvindo propostas E o Porto É um dos candidatos Segundo o Footnet Lembrando Que o próprio Marcos Rocha Já teve uma proposta Recusada Quando estava no Áureo Momento Da equipe Do Newcastle E o Arsenal E o Arsenal O Arsenal está de olho Na contratação De Edson Cavani Do Paris Saint-Germain Depois de não conseguir Atrair Karim Benzema Os Gunners Ainda querem Uma contratação De peso Antes do fechamento Da janela E o West Ham Está em negociações Com o Chelsea Por uma transferência De 7 milhões De libras Pelo atacante Nigeriano Victor Moses A contratação De Pedro Tirou o espaço Nigeriano Que agora Está disponível Para ser vendido Segundo The Telegraph O atacante Vargas Um de destaques Do Chile Na conquista Da Copa América Está de novo O clube O jogador Trocou o Napoli Pelo Hoffenheim Por cerca De 6 milhões De euros 23,7 milhões De reais Ele atuou Em 2013 Pelo Grêmio Mas não teve Uma boa passagem No futebol Brasileiro Ele foi artilheiro Da Copa América Junto com o guerreiro Do Flamengo Lembrando que Na última temporada Ele jogou No Queen's Park Rangers Emprestado Pela equipe Do Napoli E Sebastian Jovinco Tem sido Grande figura Do Toronto FC Durante a temporada Mas também Uma das figuras Da Major League Soccer Versão 2015 Dificilmente Poderia ser A melhor temporada De estreia Na MLS 17 gols 12 assistências Chegando Nas suas costas A equipe De Toronto Na corrida Pelos playoffs Aos 28 anos De idade Jovinco Está no auge De sua carreira Segundo próprias Palavras E isso não pode ser Ignorado dentro De campo Abre aspas Para ele O hat-trick Da última partida Foi provavelmente O melhor momento Até agora Significou muito Para mim Poder partilhar Esse momento Com a minha equipe Com os nossos Torcedores E a cidade De Toronto Ele disse mais Aqui é muito Diferente da Itália No final do treino Posso ir passear Comer um gelado Um sorvete Com a família Ir às compras E quando sou reconhecido Por um fã Ele é muito educado Nada agressivo Como é Na Itália E o técnico Luiz Vangal Segue sem Levar David De Gea Para os jogos Do Manchester United O goleiro Ficou de fora Da lista Dos relacionados Para o duelo De playoff Da UEFA Champions League Contra o clube Brux Especulado como Alvo do Real Madrid De Gea não estreou Pelos Red Devils Nessa temporada E Sérgio Romero Foi o titular Da equipe Nos quatro jogos De 2015 E 2016 Além do argentino Sam Johnson É o outro Que foi incluído Para a partida Em solo Belga Diafra Sacou O atacante do West Ham Foi preso No último domingo Por ter ameaçado De morte Intimidado As testemunhas Do processo de agressão No qual é acusado A Scotland Yard Confirmou a detenção Enquanto o porta-voz De jogador Afirmou que as alegações Não tem fundamento E para fechar Mais duas notícias Rua Quadrada Assinou com a Juventus Depois de passar Pelos exames médicos No clube O acordo de empréstimo Feito junto ao Chelsea É válido Até 30 de junho De 2016 Segundo a informação Divulgada Pelo time italiano O atleta colombiano Retorna ao cálcio Onde jogou Pela Odinese Letti E Fiorentina A equipe de Turim Tem um jogo importante No próximo domingo Fora de casa O clube encarará A Roma Pela segunda rodada Do campeonato italiano Na estreia do grupo Comandado por Alegre O time perdeu Para Odinese Por 1 a 0 E os chineses Comandados por Luiz Felipe Escolari Estão com o pé Na semifinal Da Champions League Asiática O Guanju Bateu o cachoa Rei Sol Pelo placar de 3 a 1 Nas quartas de final E agora Definirá a vaga Com uma vantagem Monstruosa Lembrando Que tivemos um golaço De Paulinho E de inclusive Lembrar os tempos De Corinthians Quando os visitantes Ganhavam por 1 a 0 O jogador Arriscou Uma verdadeira pintura Numa falta cobrada Quase do meio de campo Bateu forte Com muito efeito Deixando o goleiro Plantado E anotando Um golaço Essa para os corintianos Matar a saudade E ficar aí Com um pouco De inveja Da equipe do Guanju Primeiro Eu queria te agradecer A participação Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Boa fase Na Turquia Parece que você Encontrou o seu futebol Como é que está sendo Para você Atuar aí No Sivaspor E está sendo De certa forma Um dos melhores Da equipe Bom Prazer estar falando Com vocês Eu estou feliz Estou feliz Já vou para a minha Terceira temporada Aqui na Turquia Os dois As minhas duas Primeiras temporadas Eu fui eleito O melhor lateral Aqui da Turquia Fui o líder De assistências O primeiro ano E o segundo Fui o segundo Maior líder de assistência Então Tenho trabalhado Bastante Deus tem me abençoado Eu estou muito feliz Aqui na Turquia Me adaptei legal Graças a Deus Agora é interessante Que você Encontrou seu futebol No esporte E de repente Uma proposta Da Turquia O que te fez aceitar Você acabou fazendo A melhor das apostas Da sua carreira É Eu tive Esse período De um ano No esporte E E a minha saída Do esporte Eu até então Tinha algumas propostas Do Brasil Estava estudando Tinha até uma proposta Concreta Na época Do Vasco da Gama E estava estudando Isso E E acabei recebendo O convite Do Roberto Carlos O Roberto Carlos Estava de treinador Tinha acertado aqui Com o Siva Sport E E me convidou Me convidou Falou que gostaria De De trabalhar comigo Novamente Já que nós tínhamos Trabalhado como Companheiros Jogadores Assim Ele queria Que eu viesse Ajudá-lo Então Estava precisando De um lateral Eu orei Pedir direção a Deus E Deus confortou Meu coração Então Eu resolvi Junto com a minha esposa Que essa era A nossa melhor opção Então Viemos pra cá E como eu falei Fui abençoada E E graças a Deus Hoje nós temos a certeza Que foi a escolha certa Que nós fizemos Agora Como é que foi Conviver com o Roberto Carlos Do outro lado Você chegou a jogar No Real Madrid Mas do outro lado Foi a primeira vez Como treinador Como é que foi Essa situação Foi meio Confusa no início Bom De maneira De maneira De maneira com que os jogadores Se comportam De que maneira Que os jogadores Gostam de fazer Uma troca Com o treinador Devido ao caso Concentração Dias de folga Então Ele entende Bastante esse lado Foi muito fácil A adaptação Porque pela amizade Também Então ele Pediu somente Pra que eu me Entenhasse Porque ele Confiava em mim E foi o que eu Procurei fazer Procurei Retribuir Toda a confiança E graças a Deus Eu consegui ajudá-lo É E essa equipe Do Siva Sport Ela ainda tem Um pouquinho De dedo Do Roberto Carlos E tem Qual a importância Sua atuação Pra essa equipe Que o Roberto Carlos Foi uma figura Que deixou a equipe Você ficou Um cara experiente Um dos mais experientes Do grupo Qual a importância Do que fez ele E do que você Tá fazendo hoje Bom O Roberto O Roberto Ele trouxe Um Um futebol Aqui pra Uma maneira De trabalhar Aqui pra Pra Turquia É No Siva Sport Que Que se via pouco Aqui eles Treinavam muito É Preparação Assim De Digamos É Posicionamento Eles Estavam querendo Se adaptar Aqui O Siva Sport Os treinadores Antigos Adaptar A equipe Com 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 Sistema Tático Muito Robótico Digamos Assim E o Roberto Carlos Trouxe a alegria Brasileira Roberto Carlos Mostrou pros Os cara O cara O cara que O futebol Exige muito A preparação Física Mas exige Também Muito A obediência Tática E ele mostrou Isso aqui E fez com que Também os jogadores Que já tinham em mente Essa questão De Ser muito Robô No posicionamento Eu digo Quando o robô O sistema 442 O lateral O somente Passa do meio Mas ele trouxe alegria Ele trouxe Todo dia Tinha treinamento Tático Aquele campinho Reduzido Ele trabalhou Muito isso O futebol turco Não era um futebol De ter muita Posse de bola Hoje O Sivaspor Tem um Quando joga Contra time grande Tem 60% De posse de bola Como aconteceu Contra o Galatasaray Na nossa estreia Que nós empatamos 2x2 Então Existe o dedo dele E nós Que ficamos Praticamente O time todo Que jogou com Roberto Carlos Está até hoje E você continua E continua Fazendo Grandes partidas Dois jogos Duas assistências Quase que o dono Do time Cicinho Já? Não 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 é o dono Não Eu sou Eu sou muito Benquista Aqui Todos Gostam do meu trabalho O presidente Os diretores Sempre conversam Comigo Para Para que eu seja Exemplo Pelo currículo Que eu tenho Pela história Que eu tenho No futebol E Que eu sirva Também De De apoio Mostrando Para os jogadores Que estão começando A questão Da empolgação Porque todos Sabem da minha história No futebol Tudo que eu passei E o que eu venho Mostrando hoje Então O presidente Me chama muito Para conversar Sempre Ele me chama E fala Por favor Chame os jogadores Passa a sua experiência Seja Um exemplo Dentro de campo Mesmo não sendo O capitão Que aqui É aquela questão Do jogador mais velho É ser o capitão Mas hoje Eu sou o terceiro Capitão da equipe Então Todos me respeitam A torcida Então Sou muito grato A Deus Por isso Agora E essa Turquia De uns anos Para cá Virou o Eldorado Para os brasileiros Muitas contratações De brasileiros Talvez Desde a época Do Zico Com o Fenebasse Que levou Uma galera Inclusive o próprio Roberto Carlos E hoje A média de brasileiros Por aí É muito alta Você acha Que tudo Que esses caras Plantaram lá atrás De fazer boas campanhas E levar um bom futebol Para aí Contribuiu para isso E o nível Está melhorando Nesse sentido Em ter mais estrangeiros E de qualidade Principalmente Sendo brasileiro Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida O Brasil O Brasil É uma mina De fazer jogadores Então O futebol turco Os investidores turcos Viram isso Viram que hoje É fácil também Você tirar jogador Do Brasil Trazer para cá Com custo Mínimo E fazer dinheiro Como aconteceu No caso Do Fernandão Muitos outros jogadores Que acabaram Saindo de De equipes Pequenas E foram para equipes Grandes E estão sendo Valorizados Então É Os Diretores turcos Eles têm Essa visão Eles veem Hoje ainda No futebol Brasileiro Jogadores de qualidade Barato Então eles procuram Porque também Os brasileiros Hoje Não tem mais Aquela questão Que tinha Antigamente Não se adaptar Com comida Com frio Essas coisas Hoje os brasileiros Se adaptam Em qualquer lugar E por onde vai Leva alegria Então O que o futebol turco Gosta é isso É apaixonado No futebol brasileiro E todas as As personalidades Principalmente Alex Zico E Roberto Carlos Que passaram aqui E deixaram Essa boa impressão Que abriu a porta Para nós Agora O Cicinho E a Liga Acabou se fortalecendo Também De certa forma A gente vê muitos Clubes novos Como o próprio Sivaspora Aparecendo Quer dizer Novos Para o cenário Brasileiro Porque antigamente Era só Fenebassi Galatasaray Talvez um Besiktas De vez em quando Agora tem uma galera Nova e um campeonato Mais equilibrado Exatamente Aqui o que se Comenta muito É porque Porque como eles Blindaram muito O campeonato turco Colocando uma vaga Limitada De estrangeiros Na época Até quando eu Cheguei aqui Até o ano passado Era no máximo Cinco estrangeiros Por equipe Jogando E esse ano Podem Quatorze Estrangeiros Por equipe E nesse fato De ser somente Cinco estrangeiros Os jogadores turcos Acabaram se acomodando Então não tinha mais Aquela competitividade Então não tinha Sombra para eles E isso fez com que O futebol turco Desse uma regredida E eles viram isso Como são apaixonados Por futebol Querem ver A Turquia O sonho dos turcos Aqui Era ter participado Dessa Copa do Mundo No Brasil Porque todos São apaixonados No Brasil Em brasileiro No futebol brasileiro E isso não aconteceu Então foi uma decepção Para eles Por isso que eles Resolveram Abrir Novamente Essa quantidade De estrangeiros Para que os turcos Voltem a ser competitivos E a seleção turca Volta A apresentar Um grande futebol Como aconteceu Na Copa de 2002 Se eu não me engano Foi isso Em 2002 Que sufocou Deu sufoco Para o Brasil Ganhar da Turquia É verdade Foi em 2002 Inclusive eles chegaram Ao terceiro lugar Batendo a Coreia do Sul Na decisão De terceiro lugar Agora Ô Cicinho Queria fazer uma pergunta Até um tanto Pessoal Você levou o Fusquinha Para a Turquia também Aquele Fusquinha Que cantava musiquinha Não Não Fusquinha não Fusquinha ainda está lá Em Pradópolis Estamos levando ele Para Goiás É É o nosso Xodózinho Mas não dá Para vir para a Turquia Não dá 14 horas De avião Já é dura Então para vir para cá De Fusquinha Teria que Colocar no navio E ia chegar Só no final Do meu contrato É verdade É verdade Agora Ô Cicinho Você jogou no Real Madrid Na Roma Jogou no São Paulo É um dos melhores laterais Que eu vi jogar Com a camisa do São Paulo Queria que você falasse Você tem noção De tudo que você representou Jogando por essas equipes todas Né Você foi muito bem Nessas equipes Tendo oportunidades Desaparecendo Como um lateral ofensivo Você hoje Tem noção Do que foi para você Vestir essas camisas Tenho Tenho sim Tenho E guardo com muito carinho Guardo com muito carinho Porque eu fui privilegiado Eu pude jogar No clube considerado Os Galáticos Que era o Real Madrid Todos falam que foi O maior clube O maior time que houve Com o Zidane Com o Zidane Becker Ronaldo Roberto Carlos Raul Eu pude fazer parte Desse clube Desse grupo Vencedor Maravilhoso Conquistei o título Na Roma Que é um dos maiores clubes Da Itália Não conquistei o título italiano Mas ganhei a Copa Da Itália Ganhei A Supercopa lá Que tem na Itália também E no São Paulo No São Paulo Foi quem me projetou Sem sombra de dúvida É o clube que eu tenho Mais carinho hoje É o clube que eu sou grato Na onde Tenho a maior parte Da minha história Na onde eu Com certeza O lugar que eu fui Mais feliz Mas tudo passou Tudo passou E hoje eu tenho isso Exatamente dessa maneira Como história Como lembrança É claro Que se eu for parar Para pensar No que eu abri mão Quando eu estava Nesses clubes Às vezes Dói um pouco Porque Na minha carreira Poderia ter sido Um pouco mais profissional Então se eu fosse Um pouco mais profissional Eu creio que Eu estaria Em um desses três clubes Até hoje Mas Deus abriu as portas Aqui no Silvasporna Onde na Turquia Eu sou muito bem quisto Por onde eu vou jogar Já dois anos consecutivos Que nem eu falei Que eu fui o melhor lateral Eu já tive duas propostas Para ir para o Besiktas O meu presidente Não liberou Porque ele quer Que eu continue Aqui no Silvasporna Porque hoje eu criei Uma identidade Com o Silvasporna Então isso me deixa Grato também E eu vejo que Onde Deus me colocou Hoje também É um lugar que É muito abençoado Assim como foi Esses clubes que eu passei Agora me chamou atenção Que você falou Que você falou Que teve duas propostas Do Besiktas E o presidente Não deixou você ir De certa forma Você acha Que esse todo vínculo Essa questão De ser o melhor lateral Do campeonato O presidente Te convencendo A ficar Você pode se tornar Um dos maiores ídolos Da equipe Você tem noção disso Me parece Que o carinho Por você É muito grande É exatamente É isso Isso que me deixa feliz A questão que não foi Nem o presidente Conversar comigo Se eu queria Ou não queria Ele sabia Ele sabe Que o meu desejo Como Quando o meu representante Me ligou Falou Se eu estava na fera Falou O Besiktas Está conversando Com a diretoria Do Silvaspor E nós estamos Quase acertando Mas o presidente Do Silvaspor Falou que não Falou que não tinha interesse Em me negociar E eu como Tenho um contrato Que eu não tenho Muita recisória Eu cogitei Com o meu representante Falei Então vamos conversar A gente recinde o contrato Sem problema nenhum E vamos para o Besiktas Só que aqueles São muito profissionais Aqui na Turquinha Então diretor De clube Não briga com o diretor Do clube E aí o O meu diretor O meu representante Conversou com o diretor Do Besiktas E falou Se o Cicinho Sair liberado Pelo Silvaspor Ou for vendido Para nós Não tem problema nenhum Mas ele brigar Com o clube Para vir para cá Não nos interessa Então Ficou por isso Então o meu presidente Em momento algum Ele chegou em mim E falou assim Sim, o Besiktas Está interessado Não Só declarou Que eu não iria sair Que eles contam comigo aqui Então isso me deixou feliz Porque eles me valorizam É Esse tempo atrás Eu fui numa emissora De televisão Aqui na Turquia Que somente o Roberto Carlos Tinha ido brasileiro E os torcedores Do Silvaspor Pedindo autorização Para mim Para poder fazer Uma imagem De escultura Para colocar na cidade Como um jogador símbolo Eu falei Que eu não me sentiria Feliz Não me sentiria feliz Porque Eu sou um cara Totalmente Temente a Deus Eu só adoro a Deus Então eu não gostaria Que colocasse uma imagem Para ser adorado E eles entenderam E agradeceram A minha honestidade Então isso Que me deixa feliz A maneira com que Eu fui recebida Hoje Aqui por onde Eu saio Na rua Todos me cumprimentam E pedem a minha permanência Agora Tenho um contrato De um ano ainda Existe possibilidade De renovação Então eu estou feliz E eu sou grato Ao Silvaspor A sensação do Adon Agora Cicinho Você como lateral Que ia muito no fundo Fazia muitas jogadas Ainda faz Assistente Em vários gols Da equipe do Silvaspor Faltam laterais Hoje igual a você Ou Cicinho? Olha Não sei Não dá Eu acho que é até Antiético Responder se falta Laterais Como Com as minhas Características A única coisa Que 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 eu acho Que eu vejo Bastante Particularmente E eu faço ainda Porque eu cobro Aqui no meu time É o que Eu vejo Os jogadores Muito acomodados Eu falo porque Eu também fui dessa maneira Quando eu achei Que eu tinha ido Para a Copa do Mundo Jogado no Real Madrid São Paulo Roma Eu achei que eu já tinha Ganho tudo Mas não é O futebol Você não pode estacionar Senão as pessoas Te atropelam Então eu lembro Quando eu estava no Brasil Aqui eu faço isso Acaba o treinamento Eu fico dando cruzamento Então hoje Os jogadores Acaba o treinamento Vai para casa Aqui no Silvaspor Tem um menino Lateral esquerdo Que é turco Eu conversei com ele Eu pedi para o tradutor Traduzir para ele Um menino que tem muita força Para chegar na linha de fundo Mas quando ele vai fazer Um cruzamento Ele não consegue Por que? Porque não treina Pede para ele ficar Uns 10 minutos a mais Dando uns 20, 30 cruzamentos Então Os jogadores Eles se acomodaram Então eu acho O que falta hoje É o que? Treinamento Você treinando No jogo Você vai ter confiança E vai acontecer Por isso que hoje Eu consigo dar assistência Porque acaba o treinamento Eu dou minhas assistências Lá Fico fazendo meus cruzamentos Tem um atacante Fica cabeceando E quando chega no jogo Está com confiança Então eu acho que Tudo é treinamento Se a pessoa levar a sério No treino No jogo Vai acontecer naturalmente Agora Cicinho Para finalizar com você Você foi um atleta Que jogou na seleção brasileira Foi muito bem Na seleção Inclusive Na época tinha grandes laterais Tinha o próprio Cafu Também na seleção Mas você foi bem Quando entrou Foi muito bem Como é que foi para você Ter vestido amarelinha E o que você acha Dos laterais Que hoje São da seleção brasileira Tem o Fabinho Tem também o Dani Alves Que vai acabar sendo desfoque Mas é um lateral Que está sempre Na convocação O que você acha Dos que estão hoje E como foi para você A sua época na seleção Bom, a minha época Para a seleção Era Era uma seleção Que já vinha de longa data Então na minha época Não precisava Tanto de treinamento Pegava a equipe titular Que jogava Cafu Lúcio Juan Roberto Carlos Zé Quando apresentava Treinava pouco Cada um já sabia O que o outro queria Então é uma seleção De longa data E hoje A seleção brasileira Tem pouco tempo Para treinar Então tem que se adaptar rápido E convive com essa pressão Naquela época Convivia com pressão Mas era tudo Jogador de bagagem Hoje Nós vemos uma seleção Que se limita Em cima de Neymar Então se o Neymar Não joga O Brasil não vai para frente Então Nós estamos falando De uma seleção brasileira Seleção brasileira É mais do que Neymar Neymar É um fenômeno É um jogador Que eu considero Para mim Neymar Messi E Cristiano Ronaldo Para mim Os caras tinham que jogar Separado Porque É desvantagem Quem joga Contra esses caras Mas nós não podemos Ficar dependendo Só de um jogador A seleção brasileira Sempre teve um elenco Que todos Contribuíam Hoje Se o Neymar Foi bem marcado Nós não conseguimos nada Então Infelizmente Está dessa maneira Falta personalidade Por demais Por parte dos outros jogadores Que é cobrança E muitos não são acostumados Com cobrança Mas eu creio Que o Dunga Está no Está no caminho certo Aí E E se tratando de laterais Para mim Hoje Ainda Sem sombra de dúvida O Dani Alves É o melhor que tem Seguindo aí Pelo Danilo E E o Brasil Está bem servido De laterais Eu na minha opinião O Brasil está muito bem servido Na época tinha o Cafu Que era unanimidade Então todos nós Outros Éramos sombra Hoje Temos aí jogadores Que dá para a posição Que se um não estiver bem O outro pode entrar E dar conta do recado Agora você não acha Que eles Eles cruzam muito A bola no chão Eu vejo um pouco O cruzamento Daqueles de arco Hoje em dia É porque Hoje nós não temos Um Um jogador fixo Ali na área Eu falo Eu estou dando uma entrevista Aqui como torcedor Também Nós vemos Hoje Então Já que o treinador Da seleção brasileira Olha para tantos lugares Convoca os jogadores Da Ucrânia Hoje para mim Tem um camisa nove Que seria Sem sombra de dúvida Pelo que a seleção brasileira Está jogando E a maneira Com que joga O Fernandão Que está aqui No Fenerbahçe É um jogador Que foi artilheiro Ano passado Não foi chamado Pela seleção Nós vemos no Brasil Jogadores Às vezes que estão No banco de reserva Do seu time E é convocado Para a seleção Então Por isso que eu falo A seleção brasileira Tem que ir os melhores E não tem que ir Aqueles jogadores Que se dá bem Com a camisa da seleção Não tem essa não A seleção brasileira É o melhor no momento Quem é o melhor no momento? Para mim O melhor centroavante Que tem no momento Hoje É o Fred ainda E o Fernandão E o Fernandão Não está sendo convocado Então para mim É um jogador Que assumiria a camisa 9 E brincaria de fazer gol Porque aqui na Turquia Ele racha de fazer gol E no Brasil Com qualidade Dos passos que tem Inteligência de Neymar De Willian No passo Poxa Para mim Sem sombra de dúvida E é a sua camisa 9 Da seleção Está certo Cicinho Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesportes FM A rádio do seu esporte Foi um prazer Bater um papo contigo Um atleta com tanta história Inclusive Durante um bom tempo Aquela musiquinha Do seu Fusquinha E também Na verdade Musiquinha do seu celular Você ligou Você ligou Para o Cicinho Bons tempos Bons tempos de São Paulo Bons tempos Vendo seu futebol De perto Agora a gente Acompanha lá da Turquia Mas com certeza A gente sabe Que você está muito bem Por aí E queria agradecer Sua participação Valeu Eu que agradeço Obrigado pela oportunidade Um abraço Que Deus abençoe a todos E estivemos conversando Com o Cicinho Aqui na Bradesco Esportes FM Fazendo muito sucesso Com a camisa do Sivaspor Como ele mesmo falou Passou por grandes clubes Na carreira E agora se tornando Ídolo na Turquia O novo Eldorado Para o jogador Brasileiro Cicinho Que falou sobre muitos assuntos E com certeza Você torcedor Ficou feliz De relembrar Desse grande jogador Que é E já foi aqui no Brasil Cicinho Principalmente com a camisa do São Paulo Um grande jogador Que jogou inclusive Na seleção brasileira Bradesco Esportes Estamos aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Conversando com Acioli Jogador Meio de campo Da equipe do América Destaque na série B Do campeonato carioca Acioli Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM E queria começar Com o rescaldozinho Da série B Uma série B Com título E logo na sequência Uma Copa Rio O América entra fortalecido Nessa competição Queria que você falasse Sobre esse assunto Boa tarde O prazer é meu Estou fazendo parte Do programa Com certeza A série B Foi um campeonato Difícil Onde teve muitos times Qualificados Só que graças a Deus Conseguimos Fazer uma boa campanha Consegui colocar o América Na série A Que era o nosso Objetivo principal Ainda mais com título Fica melhor ainda Foi muito bom pra gente Porque o América Estava um tempo Já passando Uma dificuldade Na série B E agora A gente conseguiu Colocar ele de volta Na Copa Rio Outro campeonato O time está preparado Treinamos forte Essa semana E esperamos ter Uma boa estreia Contra o Barcelona Agora Um jogo contra uma equipe Que na própria Série B Não foi tão bem Enquanto vocês foram Muito bem O Barcelona Não foi tão bem Na série B Isso coloca De certa forma Uma pressão a mais Em cima do América Para conseguir esse resultado O que você acha Desse tipo de situação É A pressão No América Sempre tem É uma torcida Que está sempre lá Cobrando bastante E Querendo ou não O América É um time grande Passou por alguma dificuldade Agora na série B Mas agora está de volta Na série A E A pressão Vai ter Mas a gente Vai saber administrar isso E vamos conseguir Sair com a vitória Desse jogo contra o Barcelona Agora Uma Copa do Brasil Uma competição Onde muitos clubes Tiram o pé Tiram um pouco do dinheiro Modificam-se um pouco A Copa Rio Na verdade Agora Ao mesmo tempo Uma competição Que dá vaga Para um brasileiro Série D E também Para a Copa do Brasil Dependendo O campeão Escolhe para onde Para onde quer ir Ou seja Seria de certa forma Queimaram Uma etapa Para a equipe do América Uma classificação Já para o brasileiro Seria para coroar o ano É Das joias do América Agora O elenco No total Você vê um time Está preparado Está preparado Está preparado Chegou Reforços De alguns jogadores De alto nível De qualidade Que vão ajudar Muito a gente E vai dar tudo certo A gente vai conseguir Fazer um bom campeonato E ser campeão Desses dias A companhia Agora Com relação Ao presidente Léo Almada E ao diretor De futebol O que eles passam Para vocês Com relação A competição Eles chegaram A conversar Com vocês O que eles pensam O que eles pensam Se é ganhar Título Se é chegar longe O América Sempre acaba Batendo na trave Passa para a primeira Segunda fase Acaba ficando É para quebrar Essa sina Nessa temporada E pegar Esse título Ele tem Falado isso Para vocês Que vocês são Capazes disso É O presidente Conversou com a gente O América Tem que ser campeão Nosso objetivo É o título A gente vai classificar O time Para o campeonato Brasileiro A Série B E eles estão dando Todo o suporte Para a gente O salário Está em dia Ali Extracampo Não tem problema Nenhum Está sempre ali Orientando Ajudando a gente Em tudo que a gente Precisa Então é só a gente Fazendo a sua parte Ali dentro de campo Até porque o presidente Me merece muito Pela honestidade dele Por tudo que ele vem fazendo No América Agora com relação a você Como é que você está vendo O seu ano Na equipe do América Você Que teve mais oportunidades Nessa temporada A torcida gosta muito A torcida gosta muito do seu futebol Fala que você é um cara De muito potencial Já estive conversando Com alguns torcedores Com relação a você Como é que você vê Esse seu momento E é uma possível evolução Já em 2015 É possível É com certeza É um momento maravilhoso Cara Eu posso dizer que é o melhor Momento da minha carreira Aqui no América Eu estou muito feliz Cara É muito bom você ser reconhecido Pelo seu trabalho ali A torcida tem um carinho Enorme por mim E eu quero melhorar Cada vez mais Poder evoluir Continuar ajudando o América Dando alegria Para essa torcida Que está sempre lá nos estádios Apoiando a gente Dando força E eu quero melhorar Cada vez mais Espero ano que vem Também fazer um Um ótimo campeonato carioca Já é uma primeira divisão Tem mais visibilidade Eu quero crescer Quero melhorar Cada vez mais E qual a importância Do técnico Ricardo Gomes Nisso Na sua melhora E na melhora Da equipe do América O Ricardo Cruz É um excelente treinador Ele é um excelente treinador Ele passa muita tranquilidade Para a gente Orienta bastante Ele é um cara simples Que está sempre ali Orientando e ajudando a gente Ele fez uma ótima preparação Agora Para essa Copa Rio O objetivo dele no início Quando ele assumiu o time Não tinha nenhum objetivo De ser treinador Foi um pedido do presidente Para ele E ele assumiu ali E tomou as rédeas Conseguiu ser campeão Da Série B Deu continuidade É um excelente trabalho Que o professor Arturzinho fez E foi Foi perfeito Agora ele está aí Na Copa Rio E vamos Se Deus quiser Ser campeão de novo Agora E o grupo O que você achou Do grupo Que o América Pegou nessa Copa Rio Uma equipe Seria a maior Da competição O América Seria o grande No meio da Copa Rio A maior Eu não sei Isso a gente vai ver Ao decorrer da competição Mas com certeza A gente manteve a base Da Série B E chegou outros jogadores Aí também Que destacaram Na Série B Em outras equipes Como o Adrianinho Destacou no americano E o Felipe também Vladimir E isso tudo acrescentou Muito pra gente A gente manteve a base E vamos procurar Arrebentar aí E dar o nosso melhor Nesse campeonato Acioli Jogador do América Pra essa disputa Na Copa Rio Queria agradecer A sua participação Aqui na Brades Esportes FM A rádio do seu esporte Te desejar sorte Nessa competição Uma disputa Muito interessante Já estive cobrindo Algumas edições Da Copa Rio É sempre muito legal A competição E desejar sorte Também ao América Que é o grande Que está no coração De todos os cariocas O segundo time De todo mundo Com certeza Eu que agradeço A vocês aí A oportunidade De estar participando Do programa E deixo um abração A você E toda a sua Cidade do América Valeu meu amigo Brigadão Valeu cara Grande abraço E esse aí E esse aí é Ascioli Ascioli Jogador da equipe Do América Que estreia Na Copa Rio Da Europa Viemos para a Copa Rio Falar do futebol Carioca Ouvimos Ascioli Grande meia Eleito revelação Do campeonato Junto com o Darlan Fizeram boas campanhas Com a camisa Do América Bons jogos Nessa reformulação Do América Ele falando aí Inclusive dos atletas Que saíram do grupo Americano Para o restante Da temporada O América Que estreia Nesta quarta-feira Contra a equipe Do Barcelona Barcelona do Rio de Janeiro Que foi rebaixado Na série B Do campeonato carioca Foi rebaixado Para a série C E tentará O acesso Na próxima temporada Tudo indica Que teremos um técnico Que gosta muito De garotos Na próxima temporada Isso porque É um atleta Que Um técnico Que gosta de trabalhar Com a categoria De base Vamos aguardar Bradesco Esportes E no programa Bradesco Esporte Clube Tivemos a participação De Tristão Garcia Ele como matemático Falou sobre os números Do Brasileirão E a situação Do Vasco da Gama Que está cada vez Mais complicada Inclusive Rola uma brincadeira Na internet No Whatsapp O qual se junta A pontuação Da série A E da série B E mesmo assim O Vasco Fica na última colocação Isso mostra Que a equipe Não está bem Na competição Não consegue Embalar Na disputa A gente espera Que o Vasco Possa realmente Melhorar a situação Que no momento Está muito difícil Como vai Tristão Tudo bem Tudo bem Fábio Azevedo Ouvinte da Bradesco Tudo ótimo Prazer recebê-lo aqui Novamente Conforme pedi a você Toda segunda Vamos bater ponta Na medida do possível Na sua agenda Para a gente bater Um papo Sobre esses números Que são bons Para quem está em cima Ou terríveis Para quem está lá embaixo Como é o caso do Vasco 20º colocado Com o risco Que você aponta De 95% De cair Tristão Eu até cheguei A colocar no meu Twitter No fim de semana Que nesse ritmo Talvez em novembro A gente já saiba Que o Vasco está rebaixado Mas pode ser antes? Não É difícil Matematicamente Rebaixar Com muitas rodadas De antecedência Porque Sempre tem a possibilidade De ganhar Todos os jogos Que faltam Em cada jogo Vale 3 pontos É difícil De ganhar no campo Mas na matemática É bem mais fácil Então Sempre vai ter Essa hipótese Seis rodadas Seis vezes treze Dezoito Somos dezoito Com treze Já dá lá Trinta e um E aí faltando Seis rodadas Pode ser que ainda O décimo sexto Não tenha isso Aquela coisa Mas hoje Esse risco De 95% De chance De queda Do Vasco 95% de risco De queda Do Vasco É um número Muito alto Eu não lembro Em outros campeonatos Na vigésima rodada Já tem um número Assim tão assustador Ou eu estou enganado Eu podia abrir Aqui a memória Mas eu acho Que o América De Natal Que ele deve ter No ano que Participou da Série A É possível Que ele tenha Alcançado esse número Mas olha Honestamente Para clube grande A gente não viu isso Ou seja Assusta mais ainda A Cássio Rodrigo Campos Que estão aqui no estúdio Comigo também Tristão Porque você está falando De um clube Que não tem a expressão Do Vasco Que caiu Sim, caiu por média Como diz outros É Ou seja A situação é muito complicada Do Vasco da Gama E piora Porque os adversários Estão ali próximos Estão ganhando E é normal Que ganhem Porque no retorno Essa turma ameaçada Pelo rebaixamento Movida Pelo pavor Eu diria Alguns deles Desses quatro Reagem Reagem forte Tanto que alguns Revertem De vez em quando Essa situação Não são todos Que caem Que estão na zona De rebaixamento É verdade É verdade Agora me diz uma coisa Tristão Se a gente mudar A questão da tabela Lá pra cima Se for olhar um pouco Mais lá pra cima Na parte de chance De título O Corinthians segue Com chicote Debaixo do braço É Não, não Não, não Isso não Ele é favorito Ou seja Ele reúne mais Da metade Das chances Totais Ou seja Só um pode ser campeão Ao final Alguém terá 100% E 19% Não terão chance Perfeito? Certo E ele já tem hoje 67% 67% E E esse 67% Quer dizer Dois terços Do caminho andado Né? Em termos de chance E tu vê como é a vida Já na Copa Do Brasil Ele já tá 67% Acho que é pouco Deve estar uns 80% Eliminado Né? É verdade Então ele vai ficar Com foco Muito provavelmente No Campeonato Brasileiro É E aí quando ele Começa a focar O Campeonato Brasileiro Ele olha pra baixo E enxerga Atlético Mineiro Grêmio Como os principais Rivais Nesse momento É assim Em termos de De chance É isso mesmo O E o que é uma situação Pra Na minha interpretação Até Bastante cômoda Pra Pra O Corinthians Porque Vamos olhar Aqui O O Corinthians Tem 67% O Atlético Mineiro Tem 14% O Grêmio O Grêmio Tem 13% Depois vem Fluminense Já Bem desgarrado 10 pontos Abaixo Com 3% Palmeiras São Paulo Esporte Restam chances Matemática 1% Pra cada Então São esses dois Mesmo O Atlético E o Grêmio O Grêmio Sofreu um desmanche Enorme No No início do ano Aliás No final do ano passado Já não chegou Na Libertadores Porque O clube não procurou Jogadores pra renovar E pelo contrário Vendeu Todo mundo Não queria ficar Com um salário Que pesasse No clube Esse ano Né Então fez um desmanche Mesmo Deliberado E é impressionante A campanha Que vem fazendo Pro investimento Que tem Não tem atacante Pra você ter uma ideia Mesmo assim Faz gol Tá muito bem organizado O Roger Foi um achado Né Os jogadores Compraram Enfim Mas Daí Ser campeão Brasileiro É uma distância enorme Né Todo esse mérito É pra Estar no G4 Ali Nas três vagas diretas Espetacular O Grêmio O Atlético Mineiro Todo mundo adora Ver o Atlético Mineiro Jogar Porque o Atlético Mineiro É um time ofensivo Não é verdade? Verdade 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 Mas o Atlético Mineiro Tem falhas defensivas Gritantes Pra quem conhece Vutebol E gosta Vutebol E vê há muitos anos Foi eliminado A Libertadores Pelo Internacional Que não jogou Tanto Mas jogou em cima Do erro Perfeito? Sim E mesmo no Campeonato Brasileiro O Grêmio foi lá E ganhou do Atlético Muito em cima Dessa 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 ânsia Desse erro Né Ofensiva Do 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 Às vezes dá certo Mas num campeonato longo Como é o O Campeonato Brasileiro Honestamente Eu acho que Uma equipe mais equilibrada Tipo o Corinthians Melhor defesa Né Segundo melhor ataque Né Um time muito seguro Né No seu estádio Especialmente E Melhor campanha Fora de casa também Né E com técnico Que tem toda uma conversa O Tite Né O Tite O Tite diz uma coisa Mas o time dele joga Parecido com aquilo Pra menos do que ele fala Entende? Mas ele consegue fazer Esse meio campo Deixar todo mundo satisfeito Daí a pouco o pessoal Começa a reclamar Que tá ganhando Só de 1 a 0 Né Aí ele ganha um jogo Por uma goleadinha De 3 a 0 3 a 0 é goleadíssima Assim 2 a 0 já é goleada Mas ele não arrisca muito Jogadores correm Retomam o campo Posição Então é um time Muito competitivo E ele joga Com o Atlético Mineiro Ele joga Fora Se não me engano Nesse retorno Mas a distância Já é de 4 pontos E com o Grêmio Ele joga Na Arena Corinthians Verdade Olha aqui O Rodrigo Campos Tem uma pergunta Pra te fazer aqui Tristão Boa tarde Tristão Tudo bem amigo? Boa tarde Tudo bom Olhando aqui Em relação A matemática Que a gente olha Corinthians 67% De chances De ser o campeão Vasco 95% De chances De ser Rebaixado Quer dizer Nos dois extremos Da tabela De classificação É correto Afirmar Apesar dos números 67% Pro Corinthians Ser campeão 95% Pro Vasco Ser rebaixado Que até o final É mais fácil É mais fácil o Vasco Não cair Ou o Corinthians Não ser campeão Um dos dois É muito mais fácil O Vasco Cair Porque o Vasco Pra você entender bem Eu acho até que eu vou dar Aqui uma dica Se vocês tem computador Aí estão na frente Sim, sim Estamos com o teu Inclusive Com o site Infobola .br Nós temos vários sites Infobola E até vou Penitenciar Agora eu vou fazer Uma reformulação Vou arrumar Esse site web Mas o site Mais atualizado Que eu tenho Do Infobola Que tem mais dados É um outro Que é um Pra mobile Pra celular Então eu vou te mostrar Uma imagem E já vou responder A minha pergunta O endereço é M.infobola.com.br Em vez de www É m.infobola.com.br Tá, já vamos Olhar aqui Já bota ali Já vamos tentar Acessar por ele aqui Eu vou te pedir Pra tu entrar em Brasileiro Regularidade lá Brasileiro Regularidade E aí E o ouvinte que puder Também Vai poder acompanhar Eu vou te mostrar A curva Porque aí tem gráficos A curva de desempenho Do Vasco No campeonato Aí você quer que entre Em brasileiro Isso Isso Brasileiro Até porque o ouvinte O ouvinte que tá em casa Também já acompanha com a gente Então m.infobola.com.br Não é propaganda É mesmo pra poder mostrar Com imagem Sim Aí você entra em Brasileiro Regularidade Aí clica no Vasco Tá Clicando no Vasco Tá Tá vendo um gráfico Ali de regularidade Média de 20 jogos 20 jogos Isso Tem uma linha Azul Azul A média de 2 pontos Por jogo É média de excelência Pra ser campeão brasileiro Isso O rebaixamento Mais ou menos uns 3, 4 pontos Por rodada Tá mostrando os momentos Do clube A Holanda Desandou lá Da primeira Segunda Terceira rodada E nunca mais Se recuperou É o que tá mostrando aí Né E E agora Faz a mesma coisa Volta na página E vê o Corinthians Deixa eu voltar aqui então É pra ir no Corinthians lá então Pra ver o outro extremo Que tá fazendo 2,15 de média Né É uma média Imagina Ele tem a média De 2 pontos por jogo Com sobra Né Que é a média Que é a média pra título Olha ali O gráfico dele Né Que coisa Que diferença O gráfico cheio Lá em cima Né Sim, sim Cheio de pontos Inclusive O Tristão Me tira uma dúvida Que aí Quando você Faz essas projeções Aí olha lá embaixo O Vasco da Gama Que é um clube Com muita tradição Com uma torcida maravilhosa Extremamente numerosa Que tem um estádio Que tem uma história Quando você faz Essa projeção Pro Vasco Você faria De repente Se fosse um clube Com menos expressão Mas exatamente Com a mesma campanha Ou seja É levada em consideração Esses outros fatores Estão levados em consideração? Não Essa é a falha Porque eu não consegui Um modelo Pra colocar Toda essa grandeza Do Vasco No seu perfil Eu poderia Poderia fazer Eu fiz testes Né De injetar isso aí Mas Não ajudou em nada Não Quando eu fiz Faz o que? Uns 3, 4 anos Eu não Eu não consegui Ter um retorno Que me mostrasse Uma previsão Melhor do que ia acontecer Do que a simples Aplicação Dos resultados Dele Desse time Dos outros 19 Ou seja Dos 20 Combinadas Entende? Eu trato indistintamente Os clubes Eu não dou um reforço Que seria merecido Tá? Mas por outro lado Eu até já ouvi De próprio jornalista Eu acho que O pessoal do Globo Mesmo Já uma vez me falou Assim já de saída Olha Mestre Quando um time grande Entra nessa situação É mais difícil sair Que um menor Também tem o contraponto Perfeito? Verdade O pavor de ser grande E ficar naquela situação Né? Então eu realmente Hoje Vamos trocar assim Fosse O Fluminense Que tivesse nessa situação E o Vasco Tivesse situação Trocadas os dois Tá? Perfeito? O Vasco Com os resultados Do Fluminense E o Fluminense Com os resultados Do Vasco Seria o mesmo número Tá? Dada a mesma sequência De jogos E os adversários Obtendo os mesmos Resultados Perfeito? Então é indistinto É É É próprio Do Vasco Porque o Vasco Que tem essa campanha Ele que jogou Tantas partidas em casa E tantas fora Que nos últimos seis jogos Tem uma média Decrescente Aliás Nos últimos seis jogos O Tem outro Critério aí Que vocês podem olhar Aí ó Que é variação Nesse mesmo menu Aí que a gente entrou No No M Infobola Tem um ali ó Variações de seis jogos Tá? Só pra nós Temos uma ideia Tá? Isso aí é uma média móvel Que compara os últimos seis jogos Com os seis jogos anteriores Como se fosse um ponto de corte Que você faz na tabela Não é isso? É Eu comparo os últimos seis resultados Faço a média deles Sim E comparo com os seis anteriores Pra ver se eu tô crescendo É o time consigo próprio Perfeito? Claro Tá? Então olha bem O time que mais cresce É o Santos Cresceu Trezentos e sessenta e sete por cento Faz uma média de título hoje Nos últimos seis jogos E fazia uma média de rebaixamento Anteriormente Nos outros seis O Vasco Incrível Mesmo Já vindo mal Há tanto tempo Ele é o que mais caiu ainda É tipo assim A economia da Bolívia Piorar mais ainda Não E tem um detalhe Além do Vasco ter caído mais Abaixo dos Santos Entre os que subiram Tem três adversários diretos Goiás, Joinville e Curitiba Eu nem tinha percebido isso Bela leitura que o Rodrigo fez Exatamente Santos, Goiás, Joinville e Curitiba Curitiba foram os quatro clubes Que mais subiram nos últimos seis jogos E o Santos até então Era um adversário direto também Era até apontado, né? Sim E ali tu vê Se tu clicar no Vasco Ali tem a curva dele A média que ele tinha Nos outros seis jogos Que era horrorosa Não, não era horrorosa Desculpa Era uma média de 1,5 pontos por jogo Isso aí é um 50% de aproveitamento Dos três faz um, perfeito? Um e meio Perfeito? Ali tá escrito Média atual e média anterior Sim Então ele tinha Nos outros seis jogos Do sétimo ao décimo segundo Anteriores Ele tinha uma média De 1,5 pontos por jogo Que é uma média de G8 Perfeito? E ele caiu pra 0,17 pontos por jogo Que é um ponto em seis jogos Então o Vasco Tá no seu pior momento Pior que tá Agora Só virando Não tem mais como piorar É preocupante demais Olha aqui Pra gente fechar esse papo Com o Tristão Que sempre é muito bom Pra gente entender Hoje já começamos a entender Outros números E outras visões da tabela O Rafael Leão Na interatividade Tem muitas perguntas Ele se sintetizou aqui Dentro de um tema Que os ouvintes mandaram também Fala Leão Não, é que apesar Da gente dar destaque Aqui em foco Pros clubes do Rio A gente também recebeu Uma pergunta do Diego Noronha Falando das chances do Cruzeiro Que há pouco tempo atrás Não tava numa luta Muito grande Pelo rebaixamento Mas parece Que agora Nas últimas rodadas O Cruzeiro tem caído Agui na parte de baixo Da tabela Ele perguntando aqui Querendo saber As chances do Cruzeiro Permanecer na Série A O risco do Cruzeiro Vou olhar aqui Ainda não é crítico e tal Mas o Cruzeiro Tá despencando Tá irreconhecível O Cruzeiro Tem hoje risco De 25% De cair Logo 75% De escapar Ainda tá muito mais Pra escapar Do que cair Mas Olhando lá Naquilo que a gente Tava falando agora A variação Vamos ver assim O Cruzeiro Olha o Cruzeiro Ó o Cruzeiro Caiu 33% Ou seja Já A bela queda né Tristão Bela Ele tá com média Inferior a 1 ponto Por jogo Olha só que horror O Cruzeiro tinha 1 e 17 Ou seja Ele fazia A cada 6 jogos Dos outros Dos outros 6 jogos Lá ele fez 7 pontinhos Muito pouco É a média de rebaixamento É Mas ele caiu pra 0 e 83 Uma queda e tanto Vai entrar na zona Da confusão Como apelidou O Vanderlei Que é o técnico atual né E ele tá muito conformado Achando normal O Cruzeiro perder Pro Corinthians Empatar com o Inter Em casa Mas esse Essa é a forma Do rebaixamento Tu empata em casa E perde fora né É Vamos ver o que ele vai fazer Nessa reta final aí Porque restam 18 jogos né Não Claro Ele tem o conforto De ter ainda um time Entre ele E a zona de rebaixamento E Bom É o Cruzeiro É uma potência né Mas Como eu disse Tem que tomar cuidado E eu acho Vocês viram aquela entrevista Do presidente do Cruzeiro né Sim Sim Que Discutindo com Um torcedor Lá da Da organizada Que queria Ingressos Enfim Dizendo que o Cruzeiro Tinha se endividado O horror E agora ele tinha Que pagar as contas E esse ano então O bicampeonato Estava sendo pago Né Então é difícil a situação O torcedor entender Que um ano O teu time É o melhor do Brasil O outro ano Também é o melhor E depois ele está Quase rebaixado É porque mudou muito né Você teve que fazer caixa Você vendeu muitos jogadores Mudou inclusive o técnico Agora olha aqui O Tristão Para a gente fechar Sai o técnico Sai o técnico Sai o técnico Sai o técnico Um comentário rápido Ah O Galvão Bueno Levou lá no Bem Amigos E tal O técnico Marcelo Oliveira Ele pegou o momento mesmo Ele recém Era bicampeão brasileiro Estava Imagina com média De dois pontos Para o jogo Ao longo de dois campeonatos Né E recém tinha chegado O Palmeiras Todo técnico Logo que chega Ganha tudo Perfeito? É Pelo menos de início É assim né Tem sido inclusive Assim com o Joinville Com o PC Guzmão Chegou já vai ganhando Claro Existe esse fator Aí levaram lá Olhei Publicaram os números Do Marcelo Oliveira Bom Aí era o melhor do mundo Né Mas foi ele sair Daquele programa Começou a perder Né E já a média Entra numa normalidade Não é normal no Brasil Seja o técnico que for Salvo o Muricy Se aproximar assim De dois pontos Por jogo Por muito tempo Com certeza Olha aqui Tristão Para a gente fechar O Flamengo É o último clube Nessa variação De seis jogos Que você faz Na média De crescimento Onze por cento É possível sonhar Com Com Entrada no G4 Para o Flamengo? É Naquela última vaga De pré-libertadores É possível sonhar sim Até porque O Fluminense Está com a média Baixa Para quarto colocado Perfeito? Verdade E Então É tentar alcançar O Fluminense No caso Mas não é só O Flamengo Que quer Tem um povo Na frente dele Atrás Dessa vaga Então tem que fazer Uma campanha Muito sólida Daqui para frente Eu continuo achando Que É mais fácil Reverter Eventualmente Também não sei Se é fácil Nós saberemos Em dois dias No clássico Com Vasco Do que Continuar vivo Na Copa do Brasil Talvez Do que Chegar a Libertadores Pela Pelo Brasileiro A chance hoje Vamos olhar Libertadores Voando aqui Libertadores O Corinthians Está 98% Uma vaga Do Corinthians Não há mais o que fazer Essa sim Acho Praticamente impossível De perder Ok? É Eu também acho Que uma vaga Já é do Corinthians Seja em que posição Ele vai ficar Mas acho que Uma vaga Já fica com ele também O Atlético Mineiro Tem 80% O Grêmio Tem 77% Estão se encaminhando Aí vem o Fluminense Com 37% Palmeiras Com 26% Está bem dividido São Paulo 21% Esporte 17% Atlético 15% Chapecoense 7% Inter 6% Ponte Flamengo 5% Ou seja Esse povo aí todo Luta por uma Por uma vaga Eu diria Que é a quarta vaga E evidentemente Que alguém que está Mais à frente Ainda pode lutar Pela terceira vaga Que o Grêmio ocupa Mas Para o Flamengo Especificamente Que está na segunda metade Eles buscam A quarta vaga E existe precedente De clubes Que conseguiram Tendo o turno inteiro Pela frente Chegar no G4 Perfeito? Então É uma meta Mas exige regularidade Perfeito? Não, perfeito Esses números Estou entendendo perfeitamente Esse teu cálculo aí Assustado com a situação Do Vasco Otimista com relação A Libertadores Que ponte Flamengo aí Com 5% de chances Libertadores O Corinthians Praticamente nela O Fluminense também Mesmo tendo caído muito Nos últimos seis jogos Mas acho que a gente Pode projetar Esse vem jogando bem Acontece coisas ali Não está com muita Boa sorte Bom O bem também É relativo Porque desperdiçar gol Não é bom Para ninguém Claro Claro Olha aqui Tristão Vamos marcar O encontro na próxima segunda Se sua agenda permitir Combinado Então tá bom Muito obrigado Uma ótima semana Para você Tristão Não ter chateado Os ouvintes Com essa conversa Mas é para entender mesmo Não, mas você esclareceu E muito E trouxe dados novos Que a gente não tinha acesso Pelo menos eu não conhecia Esse outro lado Infobola Por exemplo Leituras que fizemos Diferentes aqui E que são muito importantes Para entender O que acontece Dentro de campo Para tentar entender sim Claro, claro Com certeza Tristão, obrigado Um abraço e boa semana Uma boa semana Um grande abraço a todos Bradesco Esportes É isso aí galera Ficamos por aqui Na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte Muito obrigado Pela sua participação Em 91.1 na Rádio do Seu Esporte No Rio de Janeiro E 94.1 na Bradesco Esporte São Paulo Obrigado pela sua companhia Nessas duas horas Queria fazer um agradecimento Todo especial aqui na Bradesco Pelo nosso brinquinho Nosso brinquinho Que esteve mais uma vez Nos apoiando no programa Ajudando no que é possível E inclusive às vezes Abdicando de outras coisas Para poder ajudar o amigo Aqui o grande agradecimento Ao nosso querido Brinquinho Também agradecer O Fábio Azevedo No Rio de Janeiro Bernardo Ramos Em São Paulo E a você Torcedor e ouvinte Que nos ouviu Durante essas duas horas De muita programação esportiva Valeu galera Fui Café Esporte Bola Fábio Azevedo 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 Obrigado.